Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por você estar aqui novamente em mais um momento de oração. Todos os dias, às dez horas da noite, nós temos nos reunido para conversar com Deus sobre o nosso dia, as nossas vidas, lutas, preocupações e o senhor tem nos respondido. E muitos irmãos já estão contando aqui nos comentários que as suas noites de sono já estão sendo muito mais tranquilas e eles estão acordando mais descansados e renovados. Irmãos, eu fico muito feliz por receber esses testemunhos porque eles são o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. O Salmo 3 diz assim, eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o senhor que me sustém. Amém? Isso acontece porque quando buscamos a Deus antes de dormir, ele nos oferece o descanso que precisamos, mesmo quando estamos com o coração cheio de preocupação, cheio de angústia. E mais ainda, Deus continua trabalhando em nosso favor durante toda a noite. Amém? E eu quero trazer hoje uma mensagem muito forte que Deus colocou no meu coração. Se você crê que Deus pode fazer um milagre hoje, deixe aqui nos comentários. Pastor, eu creio em milagres. Ou então, profetize pela fé e escreva desta maneira. Hoje eu recebi um milagre de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai honrar esta palavra. Amém? E você que é novo por aqui, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, clique nesse botão abaixo do vídeo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque eu quero que todo dia você receba uma mensagem de fé, uma palavra poderosa que vai marcar a sua vida para sempre. Glória a Deus. Irmãos, eu estava buscando ao Senhor aqui e Deus me tocou que muitos de vocês sofrem com o sentimento de solidão. E esse sentimento não tem a ver necessariamente com o fato de nós estarmos sozinhos. Nós podemos estar cercado de pessoas e ainda assim termos aquela sensação do abandono. E por isso eu quero ler pra você uma oração que o rei Davi fez ao Senhor em um momento muito parecido com este que você está vivendo. Ele disse assim, Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Meu querido irmão e minha irmã, eu não sei qual é o motivo para o seu sentimento de solidão esta noite. Você pode ter se isolado após uma decepção. Pode ser que você foi rejeitado ou excluído no trabalho ou na escola. Você pode ter rompido um relacionamento e ficado sem companhia. Ou até mesmo você pode estar sentindo tanta culpa porque você fez algo errado e agora não consegue se perdoar. Mas meu irmão, Deus sabe de tudo o que acontece com você. Ele quer que você saiba que por mais que você esteja se sentindo sozinho esta noite, isso não é verdade. Porque ele jamais te abandona, amém? Você crê nisso? Por isso não se entregue a esse pensamento, porque ele só fará com que você sinta pena de si mesmo e perca a paz que você precisa para descansar. Em vez disso, decida acreditar no amor de Deus. Em Isaías capítulo quarenta e nove, existe uma promessa maravilhosa que o Senhor vai te entregar agora. Diz assim, Olha que coisa linda irmãos, como se sentir só depois de uma declaração como essa. Jesus está mudando a sua condição agora. Ele está aquecendo o seu coração. Eu tenho certeza que esta palavra é pra você. Ele manda te dizer que ele te ama muito e ele te entende como ninguém. E essa situação que você está passando hoje, que te causa tanto sofrimento, será para o seu crescimento e seu amadurecimento. Eu quero ler só mais uma passagem da Bíblia, para que você nunca mais duvide disso e nunca mais se sinta sozinho ou sozinha. Em Romanos capítulo oito, o versículo trinta e oito e o trinta e nove, diz assim, Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido, Deus te ama incondicionalmente e esta é uma verdade que nunca vai mudar. Não importa o que aconteça na sua vida, você sempre será amado ou amada por Deus. Ele nunca vai te deixar só e sempre estará com você, mesmo nas situações mais difíceis. Eu me lembro que durante a minha caminhada com Deus, durante muitas vezes, por causa das minhas falhas, eu achava que Deus estava com raiva de mim, que Deus estava bravo comigo, que Ele não queria me abençoar. Irmãos, era um sentimento terrível, um sentimento de solidão, um sentimento de abandono e com o tempo eu fui percebendo que Deus não pesava a mão sobre mim. Deus não me castigava, por mais que eu errasse, Deus não jogava pedras, Ele não me atacava. E foi exatamente este amor de Deus que me transformou. Foi essa graça maravilhosa. E a Bíblia diz que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Se você precisa se arrepender, este é o momento que você tem para buscar ao Senhor e entregar a Ele todos os seus caminhos, os seus pecados, tudo nas mãos dEle. E Ele promete que vai derramar graça e misericórdia sobre você. Amém? Se você crê nisso, deixe aqui nos comentários. E agora nós vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você agora. E depois, você vai ouvir a voz de Deus falando ao teu coração. Preste atenção e não saia deste vídeo, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite para interceder por este irmão e esta irmã. Pai, o coração deles está tomado pela solidão. Eles se sentem só como se ninguém importasse com eles de verdade. E isso tem deixado os tristes desesperados. Por isso, eu te peço, pai, entra na vida dessa pessoa agora. Dê força, dê esperança. Pai, essa pessoa já tem me ouvido há tanto tempo. Tem ouvido as orações, mas ela não consegue se libertar do pecado. E isso causa uma ferida muito grande, pai. É um sentimento terrível de condenação, de culpa. Mas, Senhor, eu te peço, ajuda esta pessoa a se reerguer. Que ela nunca se esqueça de que o Senhor é amor, o Senhor é bom e que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. É isso que diz a tua palavra no Salmo 103. Oh, meu pai, eu peço que o Senhor mostre a tua face e nos dê a paz e o conforto que nós tanto precisamos neste momento. Nós queremos que o sangue de Jesus foi derramado ali na cruz do Calvário, para que hoje eu e todos os meus irmãos possamos ser perdoados. Por isso, meu pai, nós tomamos posse desse perdão. Nós confessamos a ti os nossos pecados e te pedimos perdão e te pedimos força para não cairmos mais em tentação. Pai, nós precisamos sentir a tua presença e saber que o Senhor está conosco, porque só assim conseguiremos dormir em paz. Oh, meu Deus, eu também clamo para que o Senhor nos ajude a seguir em frente e nos dê sabedoria para entender o porquê dessa situação estar acontecendo em nossas vidas. Nós queremos aprender as lições, queremos crescer através das dificuldades e queremos te dizer, pai, a partir de agora, esse problema não é nosso, esse pecado não pertence a nós. Nós estamos entregando nas tuas mãos, aos pés da cruz e te pedimos, oh Deus, dá-nos capacitação, dá-nos paciência, dá-nos esperança para vencermos as batalhas, os dias difíceis e que a gente não fique preso mais a esses pensamentos de destruição, pensamentos de derrota, que a gente consiga crer, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não permita, oh pai, que o sentimento de solidão e nem as pessoas que viraram as costas para nós determinem a nossa felicidade ou influencie a nossa autoestima. Nós queremos que essa confiança venha através do nosso relacionamento contigo e não da nossa relação com as outras pessoas ou com a gente mesmo. Pai, eu te agradeço por esta oração. Eu creio, meu pai, que o Senhor já está tocando em cada vida, em cada coração. Esta mulher, meu pai, que está ainda abatida, brigou com o esposo, não tem tido um bom relacionamento com os filhos. Ó Senhor, eu te peço, ó Deus, perdoa os pecados dela, ajuda ela, meu pai, a relacionar bem com as pessoas. Coloca, Senhor, do teu amor no coração dela, porque a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo e quando nós estamos repletos do teu amor, nós conseguimos amar ao próximo, ao nosso semelhante. Ó meu Deus, eu te agradeço também, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Ó meu Deus, obrigado pela minha saúde, pela saúde dos teus filhos, pela nossa família, pela provisão que o Senhor nos dá, mesmo quando nós não pedimos, quando nós não oramos. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada detalhe do nosso dia, pelos livramentos e pelas bênçãos derramadas sobre nós. E eu te agradeço ainda, Jesus, por ter entregado a sua vida por nós naquela cruz. Eu sei que foi graças ao seu sacrifício que hoje nós podemos ter a certeza da salvação e da vida eterna. Muito obrigado por ter derramado o seu sangue por nós, mesmo nós não merecendo, e que amanhã, quando nós acordarmos, que a luz do teu Espírito Santo tome conta do nosso ser e brilhe tão forte que todos aqueles que cruzarem o nosso caminho sintam o seu amor e percebam que o Senhor realmente está mudando a nossa vida. E que essas pessoas um dia possam conhecê-lo, assim como nós temos te conhecido a cada dia. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Irmãos, agora eu quero ser boca de Deus na sua vida. Você que está sempre orando aqui comigo, de manhã e de noite, eu quero ser usado pelo Senhor para te entregar uma mensagem agora. Ouça como se fosse o próprio Deus falando contigo. Amém? Meu filho, minha filha, eu ouço a sua oração e eu estou com você. Eu prometo que nunca te deixarei só e eu sempre estarei presente em sua vida. Saiba que eu te amo incondicionalmente e eu quero que você saiba disso nesta noite. Eu entendo perfeitamente o que você está sentindo, porque eu também já me senti assim. Certa vez, os meus amigos me abandonaram, viraram as costas para mim e chegaram a dizer que não me conheciam. Isso me doeu, mas eu passei por tudo isso por um único motivo, porque eu pensava em você. Eu escolhi ser abandonado, desprezado, cuspido, ferido e pregado em uma cruz, para que você não precisasse mais se sentir só. Então confia em mim e no plano que eu tenho para a sua vida. Enquanto você dorme esta noite, eu vou trabalhar para te dar a força e a esperança que você precisa para seguir em frente. E amanhã, ao acordar, você vai sentir o meu Espírito Santo arder dentro do seu coração e você saberá que eu estou transformando a sua história. Não permita mais que o mundo, as pessoas ou o seu próprio eu afetem a sua autoestima e a sua felicidade. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de te fazer prosperar e não de te causar dano, planos de te dar esperança em um futuro. Eu te amo incondicionalmente e eu quero que você se sinta amado e valorizado. Quem guia os seus passos nessa jornada sou eu e por isso eu quero que você não desista. Simplesmente continue seguindo em frente e com confiança. Lembre-se que eu estou sempre com você e que juntos podemos superar qualquer coisa. Eu te amo, Jesus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para abençoar a sua vida com uma mensagem de fé, de esperança, tudo para que você tenha uma noite de descanso, de paz. Eu não sei como foi o seu dia, mas eu imagino que muitas coisas não saíram do jeito que você esperava. Mas não se preocupe e nem perca a sua paz, porque Deus continua no controle da situação e Ele vai te honrar. Você crê nisso? Eu fico muito feliz por você estar aqui comigo mais uma noite para orarmos antes de ir para a cama. Todos os dias, às dez horas da noite, nós estamos nos reunindo aqui para falar com Deus sobre o nosso dia, a nossa vida, as nossas lutas. E o Senhor tem nos respondido de uma forma sobrenatural. Graças a Deus, muitas pessoas já estão me contando aqui nos comentários que as suas noites de sono estão mais tranquilas e que elas estão acordando mais renovadas. E sabe por que isso acontece? Porque nós escolhemos confiar em Deus e entregar a Ele o nosso sono. Por mais difícil que o nosso dia possa ter sido, por mais lutas que a gente possa ter enfrentado, quando decidimos depender dele, recebemos a paz, até mesmo quando estamos no meio da tempestade. Então, se você deseja fazer parte dessa corrente de fé, saiba que todo dia, às cinco horas da manhã, seis horas da noite e dez horas da noite, eu estou aqui para orar com você e por você. Então, se inscreva aqui no meu canal, clique aqui no botão, inscrever-se, bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho e seleciona a opção todas para você receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? E eu quero começar lendo uma passagem que fala exatamente sobre isso, a importância de confiarmos em Deus. Então, acalme o seu coração, porque Deus vai começar a falar com você a partir de agora. Está escrito em Lucas capítulo oito, o versículo vinte e dois ao vinte e cinco. Está escrito assim. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros. Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens? E eles lhe obedecem? Olha isso, irmãos, alguns dos discípulos de Cristo eram pescadores e eles estavam acostumados com situações de tempestade no mar. Então, provavelmente, quando eles viram o céu se fechando e as ondas aumentando, eles acreditaram que passariam por aquela tormenta tranquilamente. Afinal, eles eram bem experientes, mas os ventos ficaram muito fortes e as águas muito violentas e aqueles homens ficaram apavorados e foram acordar Jesus. Irmãos, isso acontece com muita gente hoje em dia, não é verdade? Nós confiamos em nossa experiência, na nossa habilidade e acreditamos que conseguimos resolver problemas e passar pelas tempestades da vida sozinhos. E é somente quando nós percebemos que a situação está fora do controle que nos lembramos de Jesus. Essa é a questão que o Senhor quer te lembrar hoje. Você pode descansar, mesmo diante dos piores problemas, se você depender dele para tudo. Algumas pessoas acreditam que depender de Deus é um sinal de fraqueza, mas isso é uma grande mentira. A dependência do Senhor é uma forma de reconhecer que nós somos limitados e que precisamos da ajuda divina. Quando dependemos do nosso Pai, reconhecemos que Ele é o único que pode nos orientar e nos dar a força e a sabedoria que tanto precisamos para enfrentar as dificuldades. Além disso, a dependência no Senhor nos ajuda a manter a humildade, pois nos lembra que nós não somos onipotentes e que precisamos dele para tudo. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso, meu irmão e minha irmã, a sua fé precisa dessa dependência, pois ela te ajuda a confiar na promessa que Jesus fez de sempre estar com você e nunca te abandonar. Quando você depende do Senhor, você pode ter a certeza de que Ele nunca te decepciona e que Ele está sempre ao seu lado para te ajudar. Por isso, faça uma análise agora. Qual é a sua preocupação esta noite? O que tem atrapalhado o seu sono? Tem alguma coisa que está te deixando com medo ou está te assustando? Chame Jesus agora e Ele vai acalmar essa tempestade que está crescendo dentro do seu coração. O profeta Jeremias foi um grande homem de fé, um homem de oração, e ele falou muito sobre isso que eu gostaria de dividir com você. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 17. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amém? Olha isso, meu querido irmão e minha irmã, decida depender do Senhor a partir de agora. E eu tenho certeza que você vai descansar e vai começar a desfrutar de uma paz e uma tranquilidade que só ele pode dar. Amém? E agora eu quero que você ore comigo. Você vai fechar os teus olhos e juntos vamos falar com o Senhor. Ele está ansioso por este momento. E depois que nós encerrarmos a oração, não saia deste vídeo, porque eu quero ser boca de Deus na tua vida. Eu quero profetizar sobre você. Eu quero falar palavras como se fosse o próprio Deus falando a seu respeito. Então fique comigo até o final, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa presença nesta noite para te agradecer pela minha vida e por me amar incondicionalmente. Agradeço por me dar a oportunidade de te conhecer e de desenvolver uma relação íntima contigo. Oh, meu Deus, é muito bom poder olhar para ti e saber que o Senhor é meu amigo, o meu confidente. Senhor, eu também me achego aos seus pés com humildade e gratidão, reconhecendo a minha total dependência de ti em todas as coisas. Senhor, muitas vezes eu confio em mim mesmo e em minhas próprias habilidades. Eu deixo que a minha confiança no meu eu cresça e acabo me esquecendo de depender do Senhor. Senhor, mas hoje, meu Pai, nesta noite, eu me arrependo desses erros e eu peço perdão. Me ajude a reconhecer a minha limitação e as minhas falhas. Eu sei que o Senhor é o único que pode me orientar e me dar a força e a sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida. Por isso, me ensina a ser mais dependente e confiar na sua promessa de que o Senhor está sempre comigo e que jamais vai me abandonar. Pai, eu quero ouvir a sua voz com mais frequência. Eu não quero mais ficar confuso, preocupado. Eu não quero mais te procurar apenas quando eu perder o controle da situação. Oh, meu Deus, enche o meu coração da vontade, a vontade de orar, de estar mais próximo do Senhor e te adorar em todo o tempo. Jesus, eu confio no seu poder para acalmar os ventos e as ondas do mar. Por isso, eu te entrego neste momento a tempestade que está se formando dentro de mim e está me deixando com medo e sem esperança. Pai, eu confesso que já estou esgotado fisicamente. As preocupações têm cansado a minha mente e o meu corpo, mas eu estou me entregando de corpo e alma. Eu estou buscando ao Senhor aqui como se fosse a última vez, porque se não for o Senhor na minha vida, eu não vou resistir. E assim como o Senhor acalmou aquela tempestade e isso acabou acalmando o coração dos discípulos, Deus, eu te peço, Senhor, faz o milagre na minha vida. Não me deixe sucumbir, não me deixe afogar, não me deixe, Senhor, jogar tudo para o alto, tudo aquilo que foi conquistado ao longo de anos, diante de muitas lágrimas. Pai, eu quero guardar aquilo que o Senhor me deu. Eu não quero lançar fora por causa das minhas falhas, dos meus pecados. Oh, Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor. Eu preciso do teu perdão e da tua misericórdia. Eu preciso que o sangue de Jesus me perdoe e me justifique diante de tantas culpas que eu tenho. Tira de mim, Senhor, toda preocupação, toda culpa, toda essa dor que vem no meu peito agora. Senhor, me ajude a depender de ti em todas as coisas e a confiar na tua promessa de que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus fiel e a tua palavra diz, bendito é o homem que confia no Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Oh, Jesus, tu és essa fonte de águas vivas e é por isso que eu me achego a ti e eu entrego a ti todo o meu futuro, a minha vida e a minha família, hoje e sempre. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E meus irmãos, o nosso momento de oração não termina aqui, pois o Senhor agora vai te responder. O seu clamor chegou ao coração dele e ele também tem algo para te dizer. Mas antes que eu comece a te dizer essas palavras, eu peço que você deixe aqui o seu comentário. Deus está falando comigo. Eu tenho certeza que isso vai incentivar as pessoas a assistir esse vídeo até o final. E agora, abra o seu coração, aquiete-se, assim como o mar se acalmou, aquieta a tua alma e ouça o que o Senhor tem para te dizer. Meu amado filho e minha filha, eu ouvi a sua oração. Eu sinto a sua dependência de mim. Eu sei que às vezes é difícil confiar em mim e depender da minha graça. Mas eu te prometo que eu nunca vou te decepcionar. Eu estou sempre com você, mesmo nas situações mais difíceis. Eu nunca vou te abandonar ou virar as minhas costas para você, pois prometi que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então receba neste momento a minha graça, a minha orientação, a minha força e sabedoria para enfrentar as dificuldades. Eu vou guiar você em cada passo no seu caminho e nunca vou soltar da sua mão. Eu recebi o seu pedido de perdão, o seu arrependimento, e agora eu derramo do sangue do meu filho sobre você. Você está perdoado, você é amado. E saiba que esta alegria que eu coloco agora não será passageira, porque eu estou tirando a tua culpa, as tuas vestes sujas, e eu estou trocando por uma veste alva purificada pelo sangue do meu filho Jesus. Oh, meu filho e minha filha, nada me faz mais feliz em ouvir que você quer ter um relacionamento comigo e que se alegra por me chamar de amigo. Porque é isso mesmo que eu sou, eu já não te chamo de servo, eu te chamo de amigo. E tudo isso graças ao sacrifício do meu filho Jesus lá na cruz. Antes, você era meu servo, mas agora você é meu filho amado. O sangue do cordeiro que derramei pela sua vida é a promessa de que eu sempre vou valorizar a nossa relação. Sim, eu sei que às vezes é difícil você querer depender somente de mim. Eu conheço os seres humanos porque fui eu quem os criou. Então, saiba que eu não fico triste quando a dúvida e o medo vem ao seu coração. Eu fico mais triste quando você não busca a minha presença. Mas agora que o seu coração decidiu confiar em mim e entregar a mim os seus fardos, eu me alegro e eu derramo sobre ti a minha unção para que você tenha uma noite tranquila e de paz. Eu determino que nenhum mal vai poder atrapalhar o seu sono nem o sono da sua família. Eu sou o vigilante da sua casa. Além disso, enquanto você dorme, eu vou trabalhar em seu coração, te moldando e te transformando em uma pessoa mais parecida com meu filho Jesus. Confie em mim e veja a minha fidelidade na sua vida. Eu te amo com carinho, Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. É muito bom ter você aqui mais uma vez para orar comigo antes de dormir. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero que você saiba que todos os dias, às 10 horas da noite, eu estou aqui para orar por você, para ser boca de Deus na sua vida. Irmãos, por causa das preocupações e da ansiedade, tem sido cada vez mais difícil encostar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de paz. São tantos problemas, medos e dúvidas que a noite passa e a gente nem consegue pegar no sono. Nós ficamos olhando para o teto, viramos de um lado, viramos de outro e parece que o descanso não vem. Dormimos poucos minutos, logo já acordamos. E aí, quando a gente se levanta da cama, estamos cansados e sobrecarregados. E é por isso que Deus tocou muito forte no meu coração para começar a fazer orações para ajudá-los a dormir. Irmãos, eu tenho ficado tão feliz quando eu leio os comentários de pessoas dizendo que não estavam dormindo há semanas, há meses. E agora, com as orações, elas estão pegando no sono, estão dormindo como uma criança. E eu glorifico ao nome do Senhor, porque eu sei que é o Espírito Santo que tem agido. É Ele que tem feito a obra. Esse canal aqui no YouTube não é meu, ele pertence ao Senhor. E saiba também que todos os dias, às 5 horas da manhã e às 6 horas da noite, eu tenho feito a oração da manhã e da noite e tem sido tremendo. Tem sido uma bênção, quantos milagres, quantos testemunhos, por isso eu te convido a estar sempre aqui comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. É só você clicar no botão inscrever-se aqui embaixo para você fazer parte dessa comunidade, dessa corrente de fé e de oração que tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Depois que você clicar nesse botãozinho vermelho embaixo do vídeo e inscrever-se, vai aparecer um sininho. Ative também esse sininho e selecione a opção todas, tá bom? Porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Então nós vamos começar com a mensagem de hoje. Eu estava aqui me lembrando de que na época de Jesus, muitas pessoas estavam cansadas. As pessoas estavam cansadas da religiosidade, afinal de contas, os líderes religiosos daquela época, eles viviam colocando regras sobre as pessoas, sendo que eles mesmo não conseguiam cumpri-las. Eles queriam mostrar uma espiritualidade que eles mesmo não tinham. Eles se achavam perfeitos. E por causa disso as pessoas estavam desgastadas, cansadas da religião, cansadas do templo. E foi então que Jesus disse algo muito forte e poderoso em Mateus capítulo 11, o versículo 28 ao 30. Ele disse assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha isso, irmãos, que coisa linda, não é verdade? Jesus disse o seguinte, olha, venham a mim, eu quero tirar o fardo de vocês, e é isso que eu tenho feito aqui, irmãos, em cada momento de oração, eu tenho tirado o fardo de vocês e colocado o fardo de Jesus. E é exatamente isso que você vai fazer no final do vídeo, você vai substituir o seu fardo pesado pelo fardo de Jesus. O senhor vai falar também com você, no final, quando a gente termina a oração, eu peço a Deus que use a minha boca para falar contigo, eu falarei palavras como se fosse o próprio Deus, e eu tenho certeza que você será tocado nesta noite, amém? E eu quero ler para você também, dois trechos do sermão da montanha, em que Jesus disse o seguinte, Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, e bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas têm orgulho de dizer que elas têm a personalidade forte, que elas falam tudo o que tem pra falar na cara, e que elas são transparentes, não é assim? Mas o senhor não aprova esse tipo de comportamento. É claro que cada um de nós tem uma personalidade específica. Alguns são mais calmos, outros menos, mas isso não significa que nós podemos agir por impulso e sair ferindo as pessoas com as nossas palavras e atitudes. E pode ser, inclusive, que hoje mesmo você tenha machucado alguém com seu excesso de sinceridade. Mas calma, porque o senhor não está aqui para te julgar. Ele quer te ajudar, ele quer mudar os seus comportamentos e te tornar uma pessoa melhor. Não importa o quanto você possa ser temperamental, se você deixar Deus trabalhar no seu coração, a sua vida será transformada, assim como ele fez com a vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que já viveu na terra. Mas nem sempre foi assim. Antes dele ser chamado por Deus e ser tratado por ele, Moisés era como qualquer um de nós. Na verdade, ele era até mais impulsivo que a grande maioria. Tanto é que a Bíblia diz que ele matou um homem egípcio que estava maltratando um escravo hebreu. E como consequência desse crime, Moisés teve que fugir do Egito para não ser preso. Mas, quando Moisés teve o seu encontro com Deus, ele se tornou o homem mais manso de todos. E mansidão, irmãos, não tem nada a ver com covardia, e sim com humildade, bondade e paciência. Depois que Moisés permitiu que Deus dominasse a sua vida, ele deixou seus ideais de lado e ele começou a fazer a vontade de Deus. Depois de ser transformado, Moisés nunca mais quis ser o centro das atenções. Ele nunca mais quis fazer tudo sozinho. A prova disso é que, enquanto ele estava no deserto com os hebreus, ele aceitou o conselho do seu sogro e ainda colocou setenta homens para ajudá-lo a cuidar dos interesses daquelas pessoas. Além disso, ele tinha tanta consideração com os outros e era tão desapegado de vaidade que, quando Josué veio lhe contar que dois homens estavam profetizando no meio do povo e pediu para proibí-los, Moisés deu a seguinte resposta, quem dera que todos fossem profetas. Olha isso, irmãos. Vocês conseguem perceber o quanto essa atitude é gloriosa? A maioria de nós sonha com uma oportunidade de demonstrar a nossa liderança, o nosso poder, as nossas habilidades, seja em casa, no trabalho ou com os amigos. Mas Moisés não fazia questão de nada disso, mesmo sendo o responsável por guiar mais de dois milhões de pessoas do Egito até a terra de Canaã. Mas nós, muitas vezes, queremos mostrar para a nossa esposa, para o nosso esposo, para o colega de trabalho, para os filhos, quem é que manda na situação, não é verdade? Mas não existe uma passagem sequer na Bíblia que mostre Moisés dizendo que ele era o cabeça de tudo aquilo, o escolhido de Deus. Sabe por quê? Ele não estava preocupado em criar essas picuinhas que existem no nosso meio, principalmente no trabalho. Moisés, depois que ele teve um encontro com Deus, ele se esvaziou tanto de si, que a única coisa que ele queria era agradar ao Senhor. E você deve fazer a mesma coisa, porque você vai tirar um peso tão grande das suas costas, que você vai conseguir viver muito melhor. Amém? Você terá a paz e a tranquilidade que te faltam em muitos momentos do seu dia, inclusive na hora de dormir. Então, eu gostaria de fazer uma reflexão agora com você. O que você acha que você ganha quando você impõe a sua vontade ou a sua autoridade sobre as outras pessoas? Como você acha que Deus se sente vendo o filho ou a filha que ele tanto ama, agindo da forma diferente do que a palavra dele nos orienta a agir? O que é mais importante para você? Se engrandecer diante das outras pessoas ou ser honrado por Deus? Lembre-se que esta mensagem não é o puxão de orelhas de Deus, mas é um convite para transformar quem você é, para fazer você se tornar alguém mais parecido com Moisés, ou melhor, mais parecido com Jesus. Porque se Moisés era calmo, imagina Jesus, que mesmo tendo que lidar com tantas situações, que mesmo rodeado de problemas, de pessoas necessitadas, Jesus não deixava de lado a sua mansidão, o respeito e o domínio das suas emoções. Por isso agora eu quero orar com você, você que precisa ser mais parecido com Cristo, você que precisa dessa calmaria, que muitas vezes você se sente mal porque você fala o que não devia, você machuca corações, mas hoje Deus vai tratar com você. Você hoje pode estar decepcionado consigo mesmo, você pode estar com raiva das atitudes que você toma, mas se Deus entrar na sua vida, se Jesus for o seu senhor e salvador, se você tiver um encontro com ele, o seu coração irá mudar, amém? Olha, vamos fazer o seguinte, antes de nós orarmos agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários, Deus acabou de falar comigo, Deus falou comigo nessa mensagem, amém? Tem pessoas que entram aqui e ficam só lendo os comentários e não prestam atenção na mensagem, mas se elas lerem você escrevendo isso, elas serão motivadas a prestar atenção na mensagem, ok? E lembrando que eu vou orar por você agora, mas no final, você vai continuar aqui comigo, porque eu quero ser boca de Deus na tua vida, tá bom? Então vamos orar, fecha os teus olhos e se concentre nesta oração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu pai, nesta noite eu venho diante de ti com humildade e gratidão, buscando a mansidão que só o senhor pode me dar. Oh, meu Deus, eu sei que assim como Moisés, eu sou limitado, eu sou imperfeito, mas eu creio que com a tua ajuda e a tua orientação, eu posso superar as dificuldades e os desafios da vida. Me perdoe, senhor, pelas vezes em que eu fui dominado pela soberba e tratei o meu próximo com arrogância e falta de educação. Eu não quero ser esse tipo de pessoa, senhor, porque a tua palavra diz que serão os humildes e os pacificadores que herdarão as suas promessas. Pai, eu estou aqui orando neste momento porque eu aceito e eu preciso passar por essa transformação. Eu sou um ser humano cheio de falhas e defeitos, mas eu quero me tornar mais parecido com Cristo, que mesmo tendo todo o poder em suas mãos, sempre foi um exemplo de bondade, amor e mansidão. Me ensina, senhor, a ser como Moisés, para que eu possa servir a ti e aos outros sem pensar em mim mesmo. Eu quero aprender a controlar a minha língua e o meu temperamento para glorificar o teu santo nome através das minhas ações. Me ajude, senhor, a encontrar a paz que eu tanto preciso para encarar as dificuldades com serenidade e confiança. Me ensina a enxergar as pessoas como filhos amados de Deus, que merecem o meu respeito, que merecem o meu amor. Oh, Deus, e me dê também a paciência, porque muitas vezes dentro da minha própria casa, eu ajo com falta de educação, eu falo palavras que não devia. Eu sei, senhor, que sozinho não vou conseguir alcançar a mansidão. Eu preciso da sua ajuda. E a tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por todo tipo de provação, e se o senhor estiver comigo, nada me abalará, nada fará com que eu haja pela carne e não pelo espírito. Ajuda-me, senhor, a ser uma pessoa melhor, mais equilibrada, porque a tua palavra diz que o senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de moderação, e que essa moderação venha sobre mim agora, e que eu consiga dormir em paz e descansar a minha mente e o meu corpo. Em nome de Jesus, senhor, cuida de mim, cuida da minha casa, e não permita que nada me aflija durante a noite. Em nome do teu filho Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, e este momento de oração não termina aqui. Eu quero agora ser usado pelo senhor para te responder. O seu clamor chegou ao coração dele, e ele agora tem algo para te dizer. Por isso, preste muita atenção, tá bom? Feche os seus olhos e abra o seu coração. Aleluia. Meu filho e minha filha, eu ouço a sua oração e eu vejo a sua humildade e gratidão. Eu sei que você é limitado e imperfeito, mas acredito em você e estou aqui para te ajudar a superar as dificuldades e os desafios da sua vida. Eu te perdoo pelas vezes em que você foi dominado pelo orgulho, pela soberba, e tratou o seu próximo com arrogância e falta de educação. Eu conheço o seu coração, eu sei que você não é uma pessoa má, e eu quero transformá-lo em uma pessoa mais parecida com o meu filho Jesus. Eu quero te encher de bondade, amor e mansidão, mas para isso você precisa estar disposto a abrir mão do seu eu para viver de acordo com a minha palavra. Se você quiser, eu vou atender o seu pedido e trabalharei para te tornar um ser humano melhor. Sabe, meu filho, parece que foi ontem que eu olhei para Moisés e vi um homem cheio de si, dominado por suas vontades. Ele tinha um coração bom, mas era impulsivo e acabou fazendo algo muito triste. Mas eu sou o que sou e mudei a vida daquele homem. E por causa dessa transformação, o meu povo foi guiado até a terra que eu havia prometido a Abraão. Por isso, se você quer ser como Moisés, assim eu farei, porque eu não mudo. Eu vou te ensinar a ser como ele e a ser como meu filho Jesus, para que você possa servir a mim e ao seu próximo. Eu vou te ajudar a controlar a sua língua e o seu temperamento, para que você seja uma pessoa mais paciente e compreensiva. Lembre-se que com a minha ajuda, tudo é possível. Cultive diariamente a qualidade da mansidão e em tudo você prosperará. Neste momento, eu derramo sobre ti e sobre a sua família a minha paz. Eu abençoo a sua noite de sono, para que você possa dormir em paz e descansar com a mente e o corpo revigorados. Eu sou o Senhor, que cuidarei de ti e cuidarei da tua casa. E não permitirei que nada os aflija durante a noite. Eu te amo com carinho, Deus. Olá, meu querido irmão e minha irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estarei com você nos próximos minutos para te ajudar a dormir. E para isso, eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, de forma que você vai acalmando, você vai descansando o seu coração. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu espero que as coisas tenham saído do jeito que você planejou, que você esteja feliz e satisfeito. E se por algum motivo algo deu errado e você se frustrou ou se decepcionou, mantenha sua calma, não perca sua fé. Deus ainda continua no controle da situação. Ele continua te amando e Ele não vai desistir de você. E a sua palavra diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, para o bem da vida daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você está aqui, com certeza você ama a Deus e você sabe que Deus tem um plano para a sua vida. Irmãos, eu estava lendo os comentários aqui, os testemunhos que você deixa aqui nos comentários e eu fico tão feliz com a obra que Deus tem feito. São centenas de pessoas me contando que estão tendo uma noite de sono mais tranquilas, elas estão acordando renovadas. E isso me deixa muito feliz porque este momento de oração nasceu no coração de Deus. Então, se você deseja ter uma noite de paz e de tranquilidade, eu te convido a estar comigo aqui todos os dias, às dez horas da noite. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Saiba que aqui nós formamos uma grande comunidade, uma família na fé, que tem se espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil. E aqui nós não falamos de religião, nós falamos apenas de um relacionamento que você pode ter com Deus por meio do seu filho Jesus. Então, sinta-se à vontade para se inscrever aqui no meu canal, ative o sininho da notificação para que você fique por dentro dos próximos vídeos. Tá certo? Todos os dias, às cinco horas da manhã, seis horas da noite e dez horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você. Eu creio que Deus tem uma obra na sua vida e eu quero ser usado por ele para te abençoar. Por isso, fique comigo até o final, porque depois da oração que nós formos fazer, eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero dizer palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, e tenho certeza, as palavras têm poder. E a partir de hoje eu profetizo que você vai ter noites de sono abençoadas. Você vai parar de ficar remoendo o passado, você vai parar de ficar virando de um lado para o outro quando o sono não vem. Deus vai começar a descansar o seu coração. Ele vai te dar a paz que você tanto precisa. Amém? Hoje eu quero conversar com você sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida nada mais é do que uma longa caminhada, do qual não é possível caminhar sozinho. Você pode até ser uma pessoa resiliente, uma pessoa perseverante, você pode tentar fazer tudo do seu jeito, mas sem ajuda vai chegar o momento em que você vai precisar ter alguém do seu lado. Porque os fardos que você carrega ficarão tão pesados e ninguém, por mais forte que seja, consegue vencer tudo sozinho. Mas é aí que você vai começar a perceber que as pessoas à sua volta não conseguem te ajudar. Elas podem até tentar te encorajar, dizer palavras de ânimo, mas elas não sabem exatamente o que você está sentindo. Só você conhece os seus problemas. E por não encontrar o apoio que você precisa, parece que a dor nunca vai embora. A dor sempre te acompanha. Mas é nesse momento que Deus se oferece para ser o seu companheiro de caminhada. Amém? E eu quero ler para você uma passagem da Bíblia que fala exatamente sobre isso. Em Êxodo capítulo 33, o Senhor disse assim para Moisés, Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha isso, irmãos, essas simples palavras de Deus com certeza trouxeram grande conforto para Moisés. A Bíblia conta que certa vez Moisés estava caminhando pelo deserto com seu irmão Arão e milhões de hebreus. Aqueles homens, mulheres, crianças, haviam sido libertos das mãos de faraó, atravessado o mar vermelho e agora estavam caminhando com Moisés no deserto rumo à terra prometida. E liderar todo aquele povo estava ficando pesado demais e Moisés começou a se sentir solitário e muito cansado. Ele percebeu que mesmo com a ajuda do seu irmão e de mais alguns homens de confiança, o fardo era muito maior do que ele poderia aguentar. Então Moisés teve uma conversa muito séria com Deus, dizendo que sem a ajuda dele, ele não seguiria adiante naquela missão. Foi então que Deus entendeu o seu sofrimento e tranquilizou o seu servo, dizendo que ele mesmo o acompanharia durante aquela missão e lhe daria o descanso. E eu creio que assim como Deus falou com Moisés, o Senhor está te falando agora. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei o descanso. Amém? Se você está aqui nesta noite sofrendo porque você está cansado e sobrecarregado, saiba que é no momento onde você chega no limite, no limite das suas forças, dos seus recursos, que Deus entre em ação. Por isso não desanime, o Senhor está dizendo que ele será o seu companheiro. Então como você pode se sentir sozinho depois de receber uma promessa dessas, não é verdade? Mas eu entendo também que muitas pessoas ainda não conseguem acreditar que Deus está com elas nos momentos ruins. Elas se tornaram cegas espiritualmente por causa dos problemas e agora elas não têm mais fé, não têm mais esperança. Se você está assim hoje, saiba que muitas vezes a vida pode te levar ao deserto, mas isso não significa que o Criador não esteja caminhando com você, te ajudando a carregar os fardos. É ele quem te acompanha, quem te fortalece e quem te encoraja a marchar rumo à terra prometida. Eu sei que a jornada pode parecer longa e difícil, mas no final, Deus vai te dar o descanso. Eu estou falando isso porque comigo aconteceu assim. Eu me lembro de uma época na minha vida em que eu estava tão cansado, tão sobrecarregado, e eu perguntava para Deus, Deus, até quando eu vou suportar isso? Era dia após dia, noite após noite, e o sofrimento não passava, até que Deus colocou pessoas para me ajudar. E se hoje eu estou falando aqui para vocês, encorajando-os, é porque Deus tem colocado pessoas abençoadas à minha volta. Deus me deu uma linda esposa que tem cuidado dos meus filhos, tem me ajudado na criação deles, tem cuidado de várias coisas que me permitem gravar essas mensagens para vocês. Por isso eu creio que com você não será diferente. Deus já está ouvindo o seu clamor e daqui a pouco eu vou orar por você, eu vou interceder pela sua vida e eu vou falar palavras de bênçãos profetizando vitória para você. Amém? E se você tem sido tocado aqui com as mensagens, escreva aqui nos comentários, Deus está falando comigo nesta mensagem. Isso vai encorajar outras pessoas, tá bom? Então, meu irmão, se você parar de olhar para as dificuldades e começar a enxergar a vida com os olhos da fé, você vai ver que Deus sempre esteve ao seu lado e que ele é o seu companheiro de caminhada. E existe uma história muito emocionante que eu já ouvi algumas vezes que eu quero dividir com você. Certa vez, uma missionária sonhou que ela estava na praia com Jesus, quando cenas da vida dela começaram a passar em um telão no céu. E para cada ano de vida dela, era deixado dois pares de pegadas na areia. Uma era dela e a outra era do Senhor. Quando aquele filme acabou, a mulher olhou para trás e percebeu que nos momentos mais duros da sua vida, só havia um par de pegadas no chão. Ela ficou muito triste com aquilo e perguntou, Jesus, por que você me abandonou quando eu mais precisei? Por que você não estava comigo naquele momento de maior dor e sofrimento? Por que eu tive que caminhar sozinha na minha vida, quando as lágrimas já não tinha mais, quando o sofrimento parecia que nunca chegaria ao fim? E foi então que Jesus sorriu, olhou para ela e disse, Oh, meus queridos irmãos, toda vez que eu me lembro dessa história, eu me emociono, porque eu consigo sentir a presença de Deus na minha vida. Nos momentos em que eu achava que eu estava sozinho, na verdade, Deus estava me carregando no colo e Deus também está fazendo isso com você agora. Talvez você não esteja vendo o resultado das suas orações, você acha que Deus está em silêncio, que ele te abandonou, mas não é verdade. Ele está só aguardando o momento certo e ele quer te ensinar a viver unicamente pela fé, sem depender dos seus sentimentos, olhando somente para o Senhor. Amém? Então agora eu quero colocar em prática tudo isso que eu te falei. Eu quero orar por você. Eu quero confiar que Deus está te abençoando e eu quero que você acredite nisso também. Se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa presença nesta noite e eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Obrigado, meu Pai, por cuidar de mim em todos os momentos. E eu sei, meu Pai, que nesse momento de dor é a hora em que o Senhor está nos acalmando, é a hora em que o Senhor está nos carregando no colo. Pai, abra os nossos olhos espirituais para que a gente entenda que jamais iremos caminhar sozinhos. O Senhor tem trabalhado na nossa vida e apesar das lutas e adversidades, nós temos visto o teu cuidado por nós. O problema, meu Deus, é que muitas vezes nós sofremos pelos nossos familiares, pessoas à nossa volta, e nós nos sentimos impotentes porque não temos condições de ajudá-las. E por isso eu te peço, meu Pai, cuida também dessas pessoas. Oh, Deus, são tantas necessidades, tantos problemas. Às vezes nós nos sentimos cansados e sobrecarregados e pensamos que não vamos dar conta, assim como Moisés. E muitas vezes nós dizemos, Senhor, basta, toma minha vida, eu não aguento mais. Mas é nessa hora, meu Pai, que nós podemos sentir o teu cuidado, o teu renovo. Oh, Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que estão sempre orando comigo aqui, dia e noite. Oh, Deus, eu peço que o Senhor cubra cada família com a tua paz e com o teu sangue, Jesus. Proteja-nos de todo mal, livra-nos do terror noturno, livra-nos da peste que voa ao meio-dia, livra-nos, Senhor, de todo ataque maligno. Guarda-nos debaixo das tuas asas, Senhor. Nos esconda do inimigo. Não deixe que a gente perca a nossa fé. Não deixe que a gente duvide do teu poder, Senhor. Nos momentos de maior luta, não podemos duvidar da tua bondade e do teu amor. Pai, eu sei que o Senhor está sempre conosco, por isso eu te entrego os meus fardos, as minhas preocupações, os meus medos, porque Jesus disse que se eu fizesse isso, ele me daria uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que esse mundo não conhece. E é nessa paz que eu descanso agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, glória a Deus. E esse momento de oração não termina aqui, porque o Senhor vai te responder agora. O seu clamor chegou ao coração dele, e eu creio que ele tem algo para te dizer. Por isso, preste muita atenção. Eu quero ser boca do Senhor na tua vida. Então, abra o teu coração. Meu filho, minha filha, a sua oração chegou ao meu trono, e eu a recebo com todo o meu amor e a minha compreensão. Eu fico muito feliz por saber que você confia em mim, e por demonstrar a sua gratidão pelas coisas que eu tenho feito na sua vida. Receba agora o óleo da minha unção, que despedaça todo o jugo, que tira todo o peso e todo o fardo sobre você. E receba a minha força também, a minha sabedoria, para tomar as melhores decisões a partir de hoje. Nunca se esqueça de depender de mim, de ser humilde, paciente e grato. Saiba que tudo que eu faço por você é porque eu te amo incondicionalmente. E nada pode mudar esse sentimento dentro de mim, porque o meu amor não tem nada a ver com o que você é, e sim com quem eu sou. Eu te prometo que vou te guiar em cada passo que você der, e sempre estarei ao seu lado, mesmo nas horas mais difíceis. Assim como fiz com meu servo Moisés, eu me lembro que ele estava muito triste e desanimado, por isso queria desistir no meio da jornada. Mas quando ele clamou a mim, eu tive misericórdia e estendi a minha mão. Então Moisés renovou as suas forças e conseguiu seguir em frente. Será que você pode confiar em mim da mesma maneira? Será que você pode clamar a mim? Você consegue me sentir neste momento? Eu sou a sua rocha, eu sou o seu escudo, o seu protetor. Eu fortalecerei a sua fé e lhe darei coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Eu estarei sempre com você, por isso entregue as suas preocupações e os seus medos. Eu lhe darei paz e descanso. E lembre-se, é no momento da sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. A minha graça te basta. Você pode sempre contar com a minha presença e a minha orientação. Oh, meu filho, se você soubesse o quanto eu te amo. Eu te amo incondicionalmente e eu quero o melhor para você. Por isso entregue-se a mim sem reservas. Faça a minha vontade, pois a minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. E ela sempre vai te conduzir para os caminhos eternos e caminhos de paz e bênçãos. Não tenha medo de confiar em mim, meu filho, pois eu estou sempre com você, te guiando e te amando. Com amor eterno, Deus. Olá, meu querido irmão, minha irmã, boa noite. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um momento de oração para trazer uma palavra de fé, uma mensagem que vai acalmar o seu coração e vai te dar uma noite tranquila e em paz. Amém? A Bíblia diz que se o Senhor for o nosso pastor, Ele nos levará a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Isso tudo porque Deus cuida de todas as coisas. Aquilo que está fora do nosso alcance está sob o controle do Pai. E o salmista sabia muito bem disso, tanto é que ele declarou no Salmo 4 que ele deitava em paz e logo adormecia, porque o Senhor o fazia viver em segurança. Isso não é maravilhoso? Você tem que enxergar com os olhos da fé que ao seu redor existem anjos poderosos para te guardar. E independente do que você passou hoje, do que você viveu, das lutas e decepções, saiba que o Pai está no controle. Ele cuida de tudo, ele não dorme. E ele está sempre te protegendo. E eu quero ler com você uma passagem que fala muito ao meu coração, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que têm orado comigo aqui, você que tem separado esse momento para descansar, para deixar as preocupações para o dia seguinte. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Portanto, não ande ansioso, não ande preocupado com nada. E eu sei que tem muitas coisas que tiram a nossa paz. Situações que a gente pensa assim, se eu não colocar a mão, não vai dar certo. Se eu não fizer, nada vai acontecer. Mas devemos entender que, na verdade, se Deus não colocar a mão, aí sim tudo será em vão, tá certo? Então, se você é novo aqui no canal, eu peço para você se inscrever, é só você clicar no botão inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo, e ative também o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado, para você não ficar de fora de nenhum vídeo que eu colocar. Todo dia, às cinco horas da manhã, seis horas da noite e dez horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você. Eu quero te ajudar na caminhada do senhor. É como se eu pegasse em suas mãos e te conduzisse pela palavra do senhor. Eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira mais fácil e tudo vai começar a fazer sentido na sua própria vida, tá bom? Eu quero ler para você uma passagem que está no capítulo vinte e um do livro de Gênesis. Preste muita atenção nessa mensagem, porque Deus vai falar ao seu coração e transformar a sua noite. Diz assim, O senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem não é sobre engravidar e ter filhos, tá ok? O que Deus quer te falar esta noite tem a ver com o cumprimento das promessas que ele tem para a sua vida. E nesse sentido, poucas histórias da Bíblia falam tão bem ao nosso coração quanto a história de Sara e de Abraão. Eu não sei se você sabe, mas Sara não podia ter filhos. Ela era estéreo e sofria muito por não poder dar um herdeiro ao seu esposo. E eu fico imaginando quantas vezes aquela mulher chorou ao pensar que jamais teria um bebê em seus braços. Quantas noites ela passou em claro, imaginando como seria feliz se ela tivesse sido abençoada com a maternidade. Até mesmo porque naquela época, uma mulher que não podia gerar filhos. Era uma mulher desprezada, uma mulher sem valor. Então, aquilo estava enraizado no coração dela. Ela sonhava com aquele momento, mas sabia que era impossível. Só que havia uma diferença, irmãos. Havia uma promessa do Senhor sobre a vida dela e do seu esposo, Abraão. Deus havia dito para Abraão que ele seria o pai de muitas nações. Os anos se passaram, aquele casal ficou muito idoso, mas o Deus que é fiel e sempre cumpre o que diz. Ele marcou dia e hora para cumprir tudo aquilo que ela havia prometido. E eu penso que Abraão e Sara tiveram sim os seus momentos de questionamento. Dias em que eles tentaram entender o porquê daquela espera tão demorada. E pode ser que você que está me ouvindo agora está passando exatamente pela mesma coisa. Pode ser que você esteja aí deitado na sua cama, olhando para o teto, pensando no porquê de as coisas não começarem a acontecer logo na sua vida. Não é verdade? Eu sei do que eu estou falando. O Espírito Santo está me mostrando aqui. E se você está sendo tocado por esta palavra, eu peço que você deixe aqui nos comentários. Deus está falando comigo nesta mensagem. Eu precisava ouvir esta palavra. Comente assim. Isso vai incentivar outras pessoas a ouvirem também esta palavra, ok? Então, como eu estava dizendo, você muitas vezes não entende o que está acontecendo. E isso te gera um mal-estar terrível. Um aperto no coração que você não consegue se livrar dele. Eu sei do que eu estou falando porque eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiquei na cama sem conseguir dormir, pensando na vida que eu gostaria de ter, mas que parecia impossível de acontecer. Mas através da vida de Abraão e de Sara, Deus me ensinou algo muito importante naquele momento da minha vida. Jamais duvidar de suas promessas. Em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo disse que Abraão não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus prometeu a ele. Mas pela fé, ele se fortaleceu, dando glórias a Deus. E é interessante que nesta passagem de Romanos capítulo 4, o versículo 20, diz que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, já não havia nenhuma possibilidade, mas havia sim dentro dele uma fé inabalável. Apesar de toda aquela demora, Abraão se agarrou firmemente nas promessas do Senhor. Ele confiou em Deus. E entre os homens que já viveu nesta terra, ele foi considerado amigo de Deus. Olha que lindo, irmãos. Isso está em Isaías capítulo 41, o versículo 8. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor e descansamos em suas promessas, ele nos responde com consolo, um novo ânimo e esperança. Ele nos dá força para seguir em frente, mesmo quando nós já estamos cansados de esperar. E esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que as promessas de Deus são como uma força interior nos tempos de incertezas. Irmãos, é exatamente assim. No tempo da dúvida, da confusão, do medo, você lembrar das promessas de Deus é o que te dará esperança para você sair de onde você está e alcançar aquilo que Deus tem para você. Amém? Existem tantas promessas de Deus na Bíblia que é até difícil contar, mas você pode e precisa se apropriar delas. A gente costuma dizer, eu tomo posse da promessa. É isso que você tem que fazer. Não adianta você ficar cobrando a Deus para que ele cumpra as promessas. Você precisa conhecer ao Senhor, se relacionar com o Deus da promessa. Assim como Abraão e Sara faziam, eles desenvolveram uma amizade com o pai e eles começaram a obedecer a sua palavra. Irmãos, nós somos seres humanos, eu não estou aqui falando que nós somos impecáveis. Não, a gente peca, a gente erra, nós somos ansiosos, imediatistas e por causa disso, nós achamos que tudo tem que acontecer do nosso jeito e no nosso tempo, não é verdade? Mas o que precisamos entender é que o Senhor não vai adiantar os planos dele por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso desespero. O Senhor tem o tempo dele, o jeito dele fazer as coisas e por mais que sejam diferentes dos nossos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez e nem quanto tempo você está nessa espera. Eu não sei também o que tem tirado o seu sono e feito você ficar olhando para o teto do seu quarto enquanto espera o sono vir. Mas uma coisa eu sei, se você permanecer firme com Deus, se você confiar nele, se você andar nos caminhos dele, fazendo a sua vontade, pode ter certeza, no tempo certo, as peças começaram a se encaixar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, algo que todos nós conhecemos. E ela diz assim, E é interessante que neste versículo pouca gente percebe que tem uma palavrinha ali chamada juntamente. Ou seja, Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o nosso bem. Ou seja, ele junta todas as peças, coisas boas, coisas ruins, coisas que deram certo, outras que não deram certo, e até mesmo os nossos deslizes, nossas falhas. Deus faz com que tudo isso seja juntado e se transforme numa grande obra, numa pintura maravilhosa, numa paisagem que você achava que aquilo era só destruição. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Amém? Irmãos, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou orar por você, eu vou interceder pela sua vida e em seguida você não vai sair do vídeo, porque eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero profetizar palavras de bênçãos como se fosse o próprio Deus falando contigo, tá certo? Então fecha os teus olhos e concentre-se nessa oração. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nesta noite eu me coloco diante de ti, agradecido pelo teu amor e a tua graça. Obrigado meu Deus por ter cuidado de mim e da minha família mais um dia. Mesmo diante de todas as lutas e dificuldades, eu sei que o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado meu Deus por estar sempre ao nosso lado e nos abençoar. Pai, eu te peço perdão pela nossa impaciência, pela nossa falta de fé e eu te peço sabedoria, assim como o Senhor deu para Abraão e Sara para esperar no seu tempo. Oh meu Deus, assim como aquele casal, nós temos lutado com a incerteza e o desejo de controlar a nossa vida. Nós desejamos respostas imediatas, resultados rápidos, mas o Senhor está nos chamando hoje para confiar em ti e a esperar no seu tempo. A tua palavra nos mostra que Abraão e Sara esperaram ansiosamente por um filho, mesmo que fosse impossível, segundo a natureza humana. Eles esperaram pacientemente, acreditando que o Senhor faria o impossível e em Romanos capítulo 4 está escrito que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Por isso, meu pai, nós neste momento, pela fé, estamos dando glórias ao Senhor. Assim como diz a tua palavra, em tudo dai graças. Pai, nós te agradecemos, o dia não foi fácil, muitas foram as tribulações, eu consigo ver aqui no meu espírito muitas mulheres tristes, mulheres que ao longo do dia passaram por alguns momentos tristes que abateram elas e agora estão cansadas fisicamente, mentalmente. Pai, eu vejo também homens que estão frustrados porque as coisas não saíram do jeito que eles queriam, mas eu te peço, ó Deus, acalma o coração, traga paz, Senhor. É disso que nós estamos precisando, voltar os nossos olhos para a tua palavra. assim como Abraão e Sara, pai, nós estamos esperando pelas tuas promessas e confiando que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o senhor trabalha de formas misteriosas, mas nós confiamos que o senhor está no controle e sabe o que é melhor para nós. Nos ajude, Senhor, a ter paciência, nos ajude a crer contra a esperança. E desde já eu te agradeço, porque se não fosse as tuas promessas, as tuas palavras, nós não estaríamos aqui. Graças ao senhor, nós temos paz, direção, nós temos o conforto no momento da angústia. E por isso eu te peço, ó pai, que o senhor nos livre dos sonhos maus, dos pesadelos, ajude-nos a descansar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito e que possamos acordar amanhã renovados, prontos para viver os teus sonhos. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, o nosso momento de oração não termina aqui. A sua oração chegou ao trono de Deus e ele vai te responder agora. Preste muita atenção, porque essas palavras não estão saindo da minha boca, mas eu creio que é o próprio senhor falando contigo. E ele diz assim, Meu filho, minha filha, eu ouvi a sua oração nesta noite e estou sempre aqui para te escutar. Eu nunca te deixarei e sempre estarei ao seu lado, cuidando de você e da sua casa. Eu entendo a sua impaciência e eu sei como é difícil esperar pelo meu tempo, mas lembre-se que a minha hora é perfeita. Eu abençoei Abraão e Sara com o filho e eu também abençoarei você. Eu tenho planos maravilhosos para a sua vida e você pode confiar que eu farei o impossível. Eu lhe darei tudo o que você precisa no meu tempo certo, de acordo com a minha vontade. Você pode confiar que eu estou no controle e sempre guiando você por cada caminho. Sou eu quem faço com que tudo coopere para o seu bem. E eu sei que às vezes é difícil entender o meu plano e às minhas decisões. Mas lembre-se, o meu ponto de vista é diferente do seu. Eu vejo as coisas de uma perspectiva mais ampla. Eu posso ver o quadro completo e sei o que é melhor para ti, mesmo quando você acha que não. Eu espero que você saiba que eu ouço cada uma de suas orações e respondo a cada uma delas. Basta você prestar atenção em ouvir a minha voz. Eu estou sempre trabalhando em seu favor e sempre estarei aqui para você, mesmo nos momentos difíceis. Eu nunca te deixarei só e sempre estarei aqui ao seu lado, te guiando e te fortalecendo. Meu filho e minha filha, a espera é uma oportunidade para que você aprenda a confiar mais em mim, a depender somente de mim. Eu te amo incondicionalmente e farei o que for melhor. Eu fui fiel com Abraão, com Sara, com Isaac, com Jacó, com Ruth, com Davi, com Paulo. Eu fui fiel com todos aqueles que me amaram e eu serei com você também. Estarei sempre ao seu lado durante toda a noite. Eu te protegerei e te livrarei. Sabe aquilo que está te preocupando? Tirando o seu sono, entregue para mim e eu vou te dar a paz e o descanso no lugar. Eu guardarei os seus sonhos e te protegerei de qualquer coisa que possa machucar você. Eu sou o seu Deus. Confie em mim. Olá, meu querido irmão e minha irmã. Boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estarei com você nos próximos minutos para te ajudar a dormir. E para isso eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração de forma que você vai acalmando, você vai descansando o seu coração. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu espero que as coisas tenham saído do jeito que você planejou, que você esteja feliz e satisfeito. E se por algum motivo algo deu errado e você se frustrou ou se decepcionou. Mantenha sua calma. Não perca a sua fé. Deus ainda continua no controle da situação. Ele continua te amando e Ele não vai desistir de você. E a sua palavra diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, para o bem da vida daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você está aqui, com certeza você ama a Deus e você sabe que Deus tem um plano para a sua vida. Irmãos, eu estava lendo os comentários aqui, os testemunhos que você deixam aqui nos comentários e eu fico tão feliz com a obra que Deus tem feito. São centenas de pessoas me contando que estão tendo uma noite de sono mais tranquilas, elas estão acordando renovadas e isso me deixa muito feliz porque este momento de oração nasceu no coração de Deus. Então, se você deseja ter uma noite de paz e de tranquilidade, eu te convido a estar comigo aqui todos os dias, às dez horas da noite. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, saiba que aqui nós formamos uma grande comunidade, uma família na fé que tem se espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil e aqui nós não falamos de religião, nós falamos apenas de um relacionamento que você pode ter com Deus por meio do seu filho Jesus. Então, sinta-se à vontade para se inscrever aqui no meu canal, ative o sininho da notificação para que você fique por dentro dos próximos vídeos, tá certo? Todos os dias, às cinco horas da manhã, seis horas da noite e dez horas da noite. Eu tenho um encontro marcado com você. Eu creio que Deus tem uma obra na sua vida e eu quero ser usado por ele para te abençoar. Por isso, fique comigo até o final, porque depois da oração que nós formos fazer, eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero dizer palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e tenho certeza, as palavras têm poder. E a partir de hoje, eu profetizo que você vai ter noites de sono abençoadas. Você vai parar de ficar remoendo o passado, você vai parar de ficar virando de um lado para o outro quando o sono não vem. Deus vai começar a descansar o seu coração. Ele vai te dar a paz que você tanto precisa. Amém? Hoje eu quero conversar com você sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida nada mais é do que uma longa caminhada, do qual não é possível caminhar sozinho. Você pode até ser uma pessoa resiliente, uma pessoa perseverante, você pode tentar fazer tudo do seu jeito, mas sem ajuda, vai chegar o momento em que você vai precisar ter alguém do seu lado. Porque os fardos que você carrega ficarão tão pesados e ninguém, por mais forte que seja, consegue vencer tudo sozinho. Mas é aí que você vai começar a perceber que as pessoas à sua volta não conseguem te ajudar. Elas podem até tentar te encorajar, dizer palavras de ânimo, mas elas não sabem exatamente o que você está sentindo. Só você conhece os seus problemas e por não encontrar o apoio que você precisa. Parece que a dor nunca vai embora. A dor sempre te acompanha, mas é nesse momento que Deus se oferece para ser o seu companheiro de caminhada. Amém? E eu quero ler para você uma passagem da Bíblia que fala exatamente sobre isso. Em Êxodo capítulo 33, o Senhor disse assim para Moisés, Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha isso, irmãos, essas simples palavras de Deus com certeza trouxeram um grande conforto para Moisés. A Bíblia conta que certa vez Moisés estava caminhando pelo deserto com seu irmão Arão e milhões de hebreus. Aqueles homens, mulheres, crianças, haviam sido libertos das mãos de faraó, atravessado o mar vermelho e agora estavam caminhando com Moisés no deserto rumo à terra prometida. E liderar todo aquele povo estava ficando pesado demais e Moisés começou a se sentir solitário e muito cansado. Ele percebeu que mesmo com a ajuda do seu irmão e de mais alguns homens de confiança, o fardo era muito maior do que ele poderia aguentar. Então Moisés teve uma conversa muito séria com Deus, dizendo que sem a ajuda dele, ele não seguiria adiante naquela missão. Foi então que Deus entendeu o seu sofrimento e tranquilizou o seu servo, dizendo que ele mesmo o acompanharia durante aquela missão e lhe daria o descanso. E eu creio que assim como Deus falou com Moisés, o Senhor está te falando agora. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei o descanso. Amém? Se você está aqui nesta noite, sofrendo porque você está cansado e sobrecarregado, saiba que é no momento onde você chega no limite, no limite das suas forças, dos seus recursos, que Deus entre em ação. Por isso, não desanime, o Senhor está dizendo que ele será o seu companheiro. Então, como você pode se sentir sozinho depois de receber uma promessa dessas? Não é verdade? Mas eu entendo também que muitas pessoas ainda não conseguem acreditar que Deus está com elas nos momentos ruins. Elas se tornaram cegas espiritualmente por causa dos problemas e agora elas não têm mais fé, não têm mais esperança. Se você está assim hoje, saiba que muitas vezes a vida pode te levar ao deserto, mas isso não significa que o Criador não esteja caminhando com você, te ajudando a carregar os fardos. É ele quem te acompanha, quem te fortalece e quem te encoraja a marchar rumo à terra prometida. Eu sei que a jornada pode parecer longa e difícil, mas no final, Deus vai te dar o descanso. Eu estou falando isso porque comigo aconteceu assim. Eu me lembro de uma época na minha vida em que eu estava tão cansado, tão sobrecarregado e eu perguntava pra Deus, Deus, até quando eu vou suportar isso? Era dia após dia, noite após noite e o sofrimento não passava. Até que Deus colocou pessoas para me ajudar. E se hoje eu estou falando aqui pra vocês, encorajando-os, é porque Deus tem colocado pessoas abençoadas à minha volta. Deus me deu uma linda esposa que tem cuidado dos meus filhos, tem me ajudado na criação deles, tem cuidado de várias coisas que me permitem gravar essas mensagens pra vocês. Por isso eu creio que com você não será diferente. Deus já está ouvindo o seu clamor e daqui a pouco eu vou orar por você, eu vou interceder pela sua vida e eu vou falar palavras de bênçãos profetizando vitória pra você. Amém? E se você tem sido tocado aqui com as mensagens, escreva aqui nos comentários, Deus está falando comigo nesta mensagem. Isso vai encorajar outras pessoas, tá bom? Então, meu irmão, se você parar de olhar para as dificuldades e começar a enxergar a vida com os olhos da fé, você vai ver que Deus sempre esteve ao seu lado e que ele é o seu companheiro de caminhada. E existe uma história muito emocionante que eu já ouvi algumas vezes que eu quero dividir com você. Certa vez, uma missionária sonhou que ela estava na praia com Jesus, quando cenas da vida dela começaram a passar em um telão no céu. E pra cada ano de vida dela, era deixado dois pares de pegadas na areia. Uma era dela e a outra era do Senhor. Quando aquele filme acabou, a mulher olhou para trás e percebeu que nos momentos mais duros da sua vida, só havia um par de pegadas no chão. Ela ficou muito triste com aquilo e perguntou, Jesus, por que você me abandonou quando eu mais precisei? Por que você não estava comigo naquele momento de maior dor e sofrimento? Por que eu tive que caminhar sozinha na minha vida, quando as lágrimas já não tinha mais, quando o sofrimento parecia que nunca chegaria ao fim? E foi então que Jesus sorriu, olhou para ela e disse, Oh, meus queridos irmãos, toda vez que eu me lembro dessa história, eu me emociono, porque eu consigo sentir a presença de Deus na minha vida. Nos momentos em que eu achava que eu estava sozinho, na verdade, Deus estava me carregando no colo. E Deus também está fazendo isso com você agora. Talvez você não esteja vendo o resultado das suas orações, você acha que Deus está em silêncio, que Ele te abandonou, mas não é verdade. Ele está só aguardando o momento certo e Ele quer te ensinar a viver unicamente pela fé, sem depender dos seus sentimentos, olhando somente para o Senhor. Amém? Então agora eu quero colocar em prática tudo isso que eu te falei. Eu quero orar por você. Eu quero confiar que Deus está te abençoando e eu quero que você acredite nisso também. Se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Aleluia! Glória a Deus! Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa presença nesta noite e eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Obrigado meu Pai por cuidar de mim em todos os momentos e eu sei meu Pai que nesse momento de dor é a hora em que o Senhor está nos acalmando, é a hora em que o Senhor está nos carregando no colo. Pai, abre os nossos olhos espirituais para que a gente entenda que jamais iremos caminhar sozinhos. O Senhor tem trabalhado na nossa vida e apesar das lutas e adversidades, nós temos visto o teu cuidado por nós. O problema, meu Deus, é que muitas vezes nós sofremos pelos nossos familiares, pessoas à nossa volta e nós nos sentimos impotentes porque não temos condições de ajudá-las. E por isso eu te peço, meu Pai, cuida também dessas pessoas. Oh Deus, são tantas necessidades, tantos problemas. Às vezes nós nos sentimos cansados e sobrecarregados e pensamos que não vamos dar conta, assim como Moisés. E muitas vezes nós dizemos, Senhor, basta, toma minha vida, eu não aguento mais. Mas é nessa hora, meu Pai, que nós podemos sentir o teu cuidado, o teu renovo. Oh Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que estão sempre orando comigo aqui, dia e noite. Oh Deus, eu peço que o Senhor cubra cada família com a tua paz e com o teu sangue, Jesus. Proteja-nos de todo mal, livra-nos do terror noturno, livra-nos da peste que voa ao meio-dia, livra-nos, Senhor, de todo ataque maligno. Guarda-nos debaixo das tuas asas, Senhor. Nos esconda do inimigo. Não deixe que a gente perca a nossa fé, não deixe que a gente duvide do teu poder, Senhor. Nos momentos de maior luta, não podemos duvidar da tua bondade e do teu amor. Pai, eu sei que o Senhor está sempre conosco, por isso eu te entrego os meus fardos, as minhas preocupações, os meus medos, porque Jesus disse que se eu fizesse isso, ele me daria uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que esse mundo não conhece. E é nessa paz que eu descanso agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, glória a Deus. E esse momento de oração não termina aqui, porque o Senhor vai te responder agora. O seu clamor chegou ao coração dele e eu creio que ele tem algo para te dizer. Por isso, preste muita atenção. Eu quero ser boca do Senhor na tua vida. Então, abra o teu coração. Aleluia. Meu filho, minha filha, a sua oração chegou ao meu trono e eu a recebo com todo o meu amor e a minha compreensão. Eu fico muito feliz por saber que você confia em mim e por demonstrar a sua gratidão pelas coisas que eu tenho feito na sua vida. Receba agora o óleo da minha unção que despedaça todo o jugo, que tira todo o peso e todo o fardo sobre você. E receba a minha força também, a minha sabedoria para tomar as melhores decisões a partir de hoje. Nunca se esqueça de depender de mim, de ser humilde, paciente e grato. Saiba que tudo que eu faço por você é porque eu te amo incondicionalmente. E nada pode mudar esse sentimento dentro de mim, porque o meu amor não tem nada a ver com o que você é, e sim com quem eu sou. Eu te prometo que vou te guiar em cada passo que você der e sempre estarei ao seu lado, mesmo nas horas mais difíceis. Assim como fiz com o meu servo Moisés, eu me lembro que ele estava muito triste e desanimado, por isso queria desistir no meio da jornada. Mas quando ele clamou a mim, eu tive misericórdia e estendi a minha mão. Então Moisés renovou as suas forças e conseguiu seguir em frente. Será que você pode confiar em mim da mesma maneira? Será que você pode clamar a mim? Você consegue me sentir neste momento? Eu sou a sua rocha, eu sou o seu escudo, o seu protetor. Eu fortalecerei a sua fé e lhe darei coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Eu estarei sempre com você, por isso entregue as suas preocupações e os seus medos. Eu lhe darei paz e descanso. E lembre-se, é no momento da sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. A minha graça te basta. Você pode sempre contar com a minha presença e a minha orientação. Oh, meu filho, se você soubesse o quanto eu te amo. Eu te amo incondicionalmente e eu quero o melhor para você. Por isso entregue-se a mim, sem reservas. Faça a minha vontade, pois a minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. e ela sempre vai te conduzir para os caminhos eternos e caminhos de paz e bênçãos. Não tenha medo de confiar em mim, meu filho, pois eu estou sempre com você, te guiando e te amando. Com amor eterno, Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. A paz do Senhor Jesus. É muito bom ter você aqui mais uma vez, orando antes de dormir. E eu não tenho dúvidas de que esses momentos em que vamos falar com Deus vão fazer toda a diferença no seu sono. Eu estou muito feliz porque a cada oração que fazemos aqui, eu tenho recebido dezenas de comentários de pessoas que passaram a dormir melhor, em paz e profundamente. Elas dizem que estão conseguindo se desligar do mundo, dos problemas e das preocupações por causa deste momento em que falamos com Deus, entregamos a Ele os nossos fardos na hora de ir para a cama. Irmãos, o Senhor é bom o tempo todo. Ele cuida de nós da hora em que nós acordamos até quando vamos dormir. Seja nos oferecendo aquilo que precisamos para viver neste mundo, nos consolando nos momentos de dor, de angústia, como também nos livrando de ataques e armadilhas do inimigo. A Bíblia diz que existe uma batalha espiritual acontecendo de madrugada. No Salmo 91, diz que existe uma peste que anda na escuridão. E eu não tenho dúvidas de que o inimigo batalha com os anjos do Senhor pela sua vida. Mas Deus sempre vence essa batalha. Quando você está unido a Jesus, nada pode te destruir. E é por isso que nós vamos nos achegar à sombra do Onipotente. Você que me acompanha aqui todos os dias, você sabe que eu não falo de religião, eu não falo de igrejas, eu falo simplesmente de um relacionamento com Deus por meio do seu filho Jesus. Amém? Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que todos os dias, às cinco horas da manhã, seis horas da noite e dez horas da noite, eu tenho feito uma oração poderosa, unido a minha fé com a sua e milagres têm acontecido. Irmãos, esta obra é do Espírito Santo. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, é muito rápido e assim que você fizer isso agora, do lado vai aparecer um sininho, clique também nesse sininho e selecione a opção todas, ok? Eu vou aguardar um pouquinho, enquanto isso eu já vou ler aqui pra você, Romanos capítulo treze. É uma mensagem que Deus tocou no meu coração. Está escrito assim, Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Irmãos, cada dia mais nós precisamos do amor em nossos relacionamentos. Na verdade, eu acho que poucas vezes o mundo precisou tanto de amor como nos dias de hoje, não é mesmo? As pessoas estão divididas por causa da política, das ideologias, da ganância, do orgulho e tantas outras coisas. E pode ser que você mesmo esteja brigado com alguém por algum desses motivos. Mas, irmãos, não deve ser assim. Nós precisamos amar, porque o amor é a base, o fundamento da vida humana. Só que nós devemos entender que este amor não está nas pessoas. Se nós olharmos para elas, não vamos achar nada de bom. Na verdade, se nós olharmos para nós mesmos, não vamos encontrar o amor incondicional. Isso porque esse amor é somente em Deus. A Bíblia diz que ele é o próprio amor. E é somente quando nos aproximamos de Deus, quando ele está muito presente na nossa vida. É que nós conseguimos transmitir esse amor. É que nós conseguimos sentir esse amor. E é por isso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos nos revestir do amor, que é o elo perfeito. E aí, quando nós amamos ao próximo, nós não cobiçamos, não adulteramos, não matamos, não roubamos. Não fazemos nada que possa prejudicar o outro. Eu conheço muitas pessoas que no passado fizeram mal, fizeram escolhas erradas, machucaram pessoas emocionalmente e fisicamente. E hoje, quando você conversa com elas, são pessoas extremamente calmas, bondosas, amorosas, generosas. E isso tudo é porque Jesus está na vida dela. E eu não sei se você é uma pessoa que não recebeu o amor do próximo, não recebeu o amor do seu pai, da sua mãe, justamente porque eles também não receberam. E esse ciclo de frieza foi passando de geração em geração. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. Se Jesus estiver bem presente na sua vida, esse ciclo é quebrado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que aquele que está em Cristo já não existe mais condenação, já não existe mais barreira e as coisas passadas ficaram para trás. Você pode escrever uma nova história. Se alguém não demonstrou amor por você, você pode retribuir sim, com amor, com compaixão, porque foi exatamente isso que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, inimigos por causa do pecado. Mas Jesus derramou o amor e hoje nós podemos ser resgatados, perdoados e termos a eternidade ao lado dele. E o próprio Jesus nos deu o mandamento de perdoar. Ele disse, se eu vos perdoei, perdoem também o seu próximo e até o seu próprio inimigo. Então, irmãos, nós só conseguimos fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Quando entendemos que somos perdoados por Deus, nós começamos a desfrutar desse amor, dessa compaixão, da paciência. Imagine quantas vezes Deus teve paciência com você. E é por isso que agora ele diz que você deve tratar da mesma maneira, que você deve ter paciência com os outros. Jesus disse lá no sermão da montanha, sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso com você. Imagine se todos praticassem esse amor. Imagine se todos obedecessem a voz de Jesus. Com certeza, todos os relacionamentos seriam muito mais saudáveis e felizes. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme em pedir perdão. Elas são orgulhosas, não reconhecem o erro. Mas isso pode começar por você. Ainda que a outra pessoa não te peça perdão, faça de tudo para manter o vínculo da paz e do amor. Amém? Talvez a outra pessoa não demonstre esse amor porque ela não recebeu. Ela não teve esse carinho. Às vezes nunca recebeu um abraço de um pai, de uma mãe. Mas você pode ser essa pessoa que vai quebrar esse ciclo. Você pode ser a diferença na vida do seu próximo. E eu sei que não é fácil praticar, não é fácil até mesmo falar eu te amo, chegar para o seu cônjuge, chegar para os filhos e dizer essas simples palavras. Mas quando você está cheio do amor de Deus, você não olha as circunstâncias, você não preocupa no que as pessoas vão falar. Você simplesmente demonstra esse amor. E talvez você pense assim, ah pastor, mas como eu vou demonstrar amor se aquela pessoa tem inveja de mim, ela me ofende, me humilha e faz tudo que pode para me prejudicar. Irmãos, eu também já me peguei fazendo essa pergunta várias vezes. Mas aí Jesus me ensinou aquilo que ele está te ensinando nesta noite. O amor não vem de nós. O amor vem do Espírito Santo que habita em nós. Amém? É muito fácil amar as pessoas que nos valorizam, que nos elogiam, que fazem de tudo para estar ao nosso lado. Nós não temos dificuldade em amar os nossos amigos, pessoas de bem. Mas aquelas pessoas que falam mal de nós, vem aquele sentimento de raiva, de querer se vingar, de querer que a outra pessoa pague pelo que ela fez. Mas irmãos, devemos nos lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz. Imagina o amor dele por nós. Se não fosse o perdão dele pela minha vida e pela sua, nós estaríamos condenados eternamente. E é por isso que quando uma pessoa rejeita Jesus, ela está perdendo a única chance que ela pode se salvar. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado nos condena. Nós não podemos nos achegar a um Deus tão santo e justo sem estarmos perfeitos. E realmente nós não somos perfeitos. Mas o sangue de Jesus nos torna justos perante Deus. Ou seja, quando Deus olha para nós através do seu filho Jesus, ele vê o sangue que foi derramado por nós pecadores. Um sangue inocente. A Bíblia diz que Jesus se tornou maldição por nós. Ele se tornou pecador para morrer em nosso lugar. E ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Então, irmãos, é um sacrifício tão grande que Jesus fez, que a gente vai demorar a vida inteira para entender a grandiosidade disso e não vamos conseguir. Eu poderia citar aqui vários testemunhos do que Deus já fez na minha vida por meio do perdão. Pessoas já foram salvas, transformadas, quando eu liberei o perdão, sem querer revidar o que a pessoa fez contra mim, mas simplesmente eu amei, eu orei. Irmãos, isso é um poderoso testemunho. A pessoa que mais perdoa, a pessoa que mais ora pelos seus inimigos, é a pessoa que mais Deus usa para resgatar pecadores, pessoas que antes tinham um coração duro, através de um testemunho desse que você pode dar, ela pode ser salva e transformada. Mas se você, como cristão, continua dando mal testemunho, continua falando mal, criticando, por causa da mágoa e do rancor no seu coração, você está impedindo uma vida de ser salva. Por isso, nós devemos ter muito cuidado, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós não queremos amar os nossos inimigos, mas Jesus nos deu esse mandamento. E é por isso que não depende muito do seu sentimento. Na verdade, é um ato de fé e de obediência. E quando você toma essa decisão de perdoar, de amar, com o tempo, os seus sentimentos vão acompanhando a sua decisão, tá bom? Eu não estou aqui dizendo que você deve ficar convivendo com o seu inimigo. Não, você deve ter cautela, você deve ser simples como as pombas, como Jesus disse, mas também prudente como a serpente. Tem pessoas que se aproveitam da nossa bondade e nós devemos também ter sabedoria, mas o que eu quero dizer é que acima de qualquer coisa, tem que haver o perdão no seu coração. Tem que haver esse amor que foi o próprio Jesus, através do Espírito Santo, que colocou dentro de você. Amém? Se você foi tocado com esta palavra, escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo agora, Deus está falando comigo. Isso vai incentivar outras pessoas a quererem ouvir esta palavra. E agora eu quero orar por você, você vai receber esta oração, mas no final eu peço que você não saia, porque eu vou trazer uma palavra profética para a sua vida. Eu quero emprestar a minha boca para que Deus me use na sua vida e você vai simplesmente receber no seu coração. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença nesta noite, porque nós precisamos de paz, ó Deus. Ó Senhor, o dia foi cansativo, o dia foi desgastante, e tudo que nós precisamos é de uma noite de sono reparadora, que renove as nossas forças físicas, emocionais e espirituais. Ó Senhor, mas acontece que o nosso coração está atribulado e não conseguimos descansar. Pai, a tua palavra diz que em ti nós podemos deitar e logo dormir, porque o Senhor é a nossa segurança. Por isso eu clamo aqui, Senhor, derrama do teu amor, da tua paz, derrama sobre esta pessoa a unção, que essa pessoa consiga confiar no seu poder e no seu cuidado. Ó meu Deus, eu também te peço humildemente que me dê a sabedoria e a força para amar os meus semelhantes como a mim mesmo. E eu sei que isso nem sempre é fácil, principalmente quando as pessoas me magoam ou me decepcionam. Mas eu quero ser como Jesus, amoroso e compassivo com todos aqueles que cruzam o meu caminho. Pai, nós não queremos mais sentir vontade de devolver o mal que as pessoas fazem contra nós, mas nós queremos demonstrar o mesmo amor que o Senhor demonstrou por nós. Queremos ser capazes de ver as necessidades dos outros e responder com bondade aquelas pessoas que muitas vezes são duras, são egoístas, são teimosas. Pai, principalmente dentro de casa, na família, como é difícil conviver com os familiares. As pessoas parecem que elas não buscam ao Senhor e por isso são tão ríspidas, sem educação. Oh meu Deus, que a gente seja luz no meio das trevas, que a gente seja aquela pessoa que vai fazer a diferença, que não vai ser contaminada, influenciada pelas coisas negativas. Queremos ser capazes, meu pai, de não guardar ressentimento ou raiva. Queremos ser capazes de ver as coisas no ponto de vista do Senhor. Mas, Deus, nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes não conseguimos. Pai, a nossa natureza é pecaminosa, ela é falha, ela não permite que a gente consiga muitas vezes perdoar, estender as mãos para as pessoas. Mas é por isso que nós nos entregamos a ti completamente. Pai, queremos ser um instrumento do teu amor, queremos praticar o evangelho. Não queremos, pai, orar a ti e, ao mesmo tempo, odiar o nosso irmão. Não queremos bendizer ao Senhor que está nos céus e amaldiçoar o nosso próximo que está aqui na terra. Oh, Deus, sabemos que é somente pelo teu Espírito Santo que conseguimos praticar isso. E eu tenho certeza, pai, que esta oração o Senhor está ouvindo e que, a partir de hoje, nós vamos conseguir perdoar, amar e obedecer a tua palavra. Sabemos, oh, Deus, que o próprio Jesus disse que, se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoará. E nós não queremos, pai, receber esse juízo. Não queremos, pai, estar brigados contigo. Queremos estar em comunhão com o Senhor, mas também com o nosso próximo. E desde já eu oro e já te agradeço, porque eu creio que esta noite será restauradora. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, como é libertador orar, não é verdade? E esse momento de oração não termina por aqui. A sua oração chegou ao trono do Senhor, pode ter certeza, e ele vai te responder a partir de agora. Preste muita atenção, porque esta palavra vai sair do coração do pai para o seu coração. Ouça a voz do Senhor. Meu filho, minha filha, como é bom te ouvir outra vez, como eu me sinto feliz quando as suas orações chegam ao meu trono. Isso enche o meu coração de alegria, então recebo a partir de agora o meu descanso e a minha paz, para você ter uma noite tranquila de sono. Eu sei que o seu dia foi cansativo, eu estava lá com você o tempo todo, eu cuidei de cada detalhe desde a hora que você acordou até agora. Eu estou aqui para lhe dar conforto e renovar as suas forças físicas, emocionais e espirituais. Confia em mim e eu vou cuidar de você. Quando você se deita na minha presença, você pode descansar em segurança, pois eu sou o seu protetor e o seu guia. Eu também ouvi a sua oração sobre amar aos outros. Eu sei que isso pode parecer difícil, especialmente quando as pessoas te magoam ou te decepcionam. Mas lembre-se que eu estou sempre com você e a minha graça te basta. Eu te criei com amor, com propósito e eu sei que você é capaz de fazer a diferença no mundo. Eu te dou a minha bondade, o meu amor e misericórdia e eu quero que você as compartilhe com os outros. Será que você pode fazer isso? Quando você ama as outras pessoas, você está me amando também. Quando você perdoa, você reflete a minha graça e o meu amor. Então não guarde mais ressentimentos. As pessoas não sabem o que fazem. Assim como crucificaram o meu filho Jesus, as pessoas estavam cegadas, as pessoas estavam perdidas, mas o meu filho orou por elas. E ele pediu, pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Da mesma forma, meu filho e minha filha, olhe para o seu próximo como alguém que precisa e necessita da graça e da compaixão. Eu te criei para ser luz em meio às trevas. Eu te fiz para ser o sal que faz a diferença desta terra, um lugar melhor para se viver. Eu sei que muitas vezes você perde a esperança na humanidade, mas eu te peço, não olhe para os pecados das pessoas, olhe para um Deus que ama cada uma delas. E eu quero que você resgate muitas dessas pessoas para o meu reino. Por isso, estenda as mãos. Seja um ombro que consola, o ouvido que escuta e os olhos que enxergam além das aparências. Eu te capacito esta noite e por isso você pode dormir em paz. Eu estou cuidando de tudo aqui do meu trono. Eu estou no seu coração e o meu amor por você é eterno e incondicional. Eu estarei sempre contigo e sempre te amarei. Com amor, Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente para trazer uma palavra de bênção, para profetizar na sua vida e também orar por você. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu espero que as coisas tenham dado certo na sua vida. Mas, se nem tudo saiu como você esperava, não se preocupe e nem perca a sua paz, porque Deus continua no controle de tudo e Ele vai te honrar, pode ter certeza disso. Amém? Eu sei que se você chegou aqui é porque você deseja dormir em paz, dormir profundamente. E é por isso que todos os dias, às dez horas da noite, nós temos nos reunido aqui para falar com Deus, para entregar a Ele os nossos problemas, os nossos fardos. E o Senhor tem nos respondido de forma sobrenatural. Graças a Deus, muitas pessoas estão me falando aqui nos comentários que as suas noites de sono têm sido totalmente diferentes. Elas têm conseguido dormir tranquilamente, estão esquecendo os problemas, estão acordando muito mais renovadas. E vamos ser sinceros, irmãos, como é ruim acordar com o corpo todo dolorido, com o corpo cansado, logo pela manhã. Isso porque durante a noite, a madrugada, ficamos virando de um lado para o outro, o sono não vinha. E é por isso que no final do vídeo, quando eu orar por você, eu vou também profetizar palavras de bênçãos. Eu vou interceder por você e eu creio que você vai ter uma noite de descanso hoje. E por isso, eu vou trazer aqui uma palavra abençoada. E você vai conseguir entregar os seus problemas ao Senhor, você vai conseguir descansar nele, depender da sua graça e a paz que vem do próprio Deus vai encher o seu coração. Amém? E se você é novo aqui no meu canal, eu peço que você se inscreva. Eu sei que talvez você está aí deitado já, mas eu peço que você clique no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante também você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas. Por que que eu falo isso? Porque muitas pessoas se inscrevem no canal, mas não ativam o sininho e aí elas não recebem a notificação sempre que eu coloco um vídeo novo. E eu quero muito que você esteja aqui para juntos formarmos uma grande corrente de fé que tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil, tá bom? Então eu quero ler com você aqui agora, pra começarmos, uma passagem que está no livro de Lamentações, capítulo 3, o versículo 22 e o 23. Diz assim, Oh meu querido irmão, minha irmã, Deus quer que você deixe todas as suas dúvidas, preocupações de lado e confie que o Senhor é bom. O próprio Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Irmão, se tem uma coisa que não vai acabar na nossa vida, são problemas para resolver. E às vezes, mesmo quando a nossa vida está caminhando tudo bem, aí então vem o problema de um familiar, de um filho, do esposo, da esposa, de um amigo. Resumindo, cada dia tem as suas dificuldades e nós precisamos aprender a deixar tudo nas mãos de Deus e confiarmos que ele está cuidando de nós. Amém? Muitas pessoas não conhecem o modo de Deus trabalhar e aí elas ficam decepcionadas, elas ficam frustradas, porque as coisas não saem do jeito que elas esperam. Elas até reclamam aqui nos comentários, ah pastor, mas eu tenho orado, eu tenho buscado e nada tem acontecido, nada está mudando, eu acho que o problema está em mim. Irmãos, realmente, o problema está em nós. O problema se chama pecado. A Bíblia diz que por causa do pecado, todos nós fomos separados de Deus e por causa disso, Deus não pode ter comunhão conosco. Mas a Bíblia diz também que Deus nos amou de tal maneira que ele enviou o seu próprio filho para morrer na cruz e pagar o preço, a dívida que nós tínhamos com o Senhor, que eram os nossos pecados. Jesus não teve pecado, Jesus é o próprio Deus que veio e morreu na cruz em nosso lugar. E agora, qualquer pessoa, não importa como foi o seu passado, não importa se vem de uma religião ou não, qualquer pessoa agora pode ter acesso ao trono de Deus e ao seu coração. Basta que essa pessoa se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Senhor. É o Filho de Deus que ressuscitou, que venceu a morte. Amém? E é por isso que você tem que entender o que está escrito neste versículo que eu acabei de ler, que diz assim, Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã. Irmãos, se fosse depender de nós, nós merecemos a condenação, merecíamos ser castigados pelos nossos pecados, nós muitas vezes temos maldade no coração, mas a graça do Senhor está sobre nós, basta que nós aceitemos ela em nosso coração. Amém? Então nunca diga que Deus não se importa com você, ele teve a capacidade de enviar o seu filho Jesus para vir pisar neste mundo, andar no meio de pessoas complicadas, pessoas maldosas e ele fez tudo pensando em você. Por isso saiba que ele está vendo tudo que você está passando, mas as coisas não vão acontecer do seu jeito. É no tempo de Deus e você vai ver a longo prazo o que Deus vai fazendo na sua história, principalmente no seu coração. Amém? Você provavelmente já ouviu falar de Jó, não é verdade? A Bíblia diz que Jó era um homem muito rico, um homem que amava a Deus e que o servia com toda fidelidade. Mas um dia, Satanás questionou a Deus sobre a lealdade de Jó, argumentando que aquele homem só servia ao Senhor porque ele era muito abençoado com riquezas e muitos bens. Então Deus permitiu que Satanás trouxesse provações sobre Jó, tirando tudo que ele tinha, incluindo a sua saúde e a vida dos seus filhos. E me responda uma coisa aqui, você consegue se imaginar perdendo todos os seus bens e a sua saúde? Você aguentaria ver os seus filhos perdendo a sua vida e não poder fazer nada para ajudá-los? É desesperador só de pensar nisso, não é mesmo? Mas apesar de tudo isso, Jó continuou confiando em Deus e louvando o seu nome. Ele poderia ter abandonado a sua fé naquele momento, mas ele preferiu dizer, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso está escrito em Jó capítulo 1, o versículo 21. E isso aconteceu, irmãos, porque Jó sabia que tudo que ele tinha vinha de Deus e que ele poderia confiar no Senhor, mesmo quando o mundo parecesse ter desmoronado em cima da sua cabeça. Além disso, Jó também resistiu à tentação de culpar a Deus por suas lutas e em vez disso, ele buscou entender por que elas estavam acontecendo. E no capítulo 42 de Jó, ele disse para Deus o seguinte, Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Oh, meu amado irmão e minha irmã, você consegue enxergar o tamanho da fé que esse homem tinha no amor, na fidelidade e no cuidado de Deus? Por muito menos, nós questionamos ao Senhor, brigamos com Ele, nos sentimos abandonados e deixamos a nossa fé de lado, não é verdade? Mas Jó não fez isso e como ele continuou acreditando que o Senhor era bom o tempo todo e apesar dele ter perdido tudo que ele tinha, Deus restaurou tudo que Jó havia perdido e ele foi abençoado mais do que era antes. E eu não te contei essa história para apontar o dedo na sua direção e dizer que você é uma pessoa fraca e de pouca fé, não é isso, viu? Deus quis que eu trouxesse essa mensagem ao seu coração nesta noite para dizer que você pode confiar nele e louvá-lo em qualquer circunstância, porque Deus vai cuidar de você e talvez a sua situação esteja tão difícil que a única coisa que você vê na sua frente é um mar de aflições. Você olha e pensa, não tem jeito, mas irmãos, Deus tem jeito para tudo, Deus tem a solução para tudo, é ele que abre o caminho no meio do mar, ele faz o fogo descer do céu, ele faz a terra parar de girar, ele dá visão ao cego, ele ressuscita mortos, ele é o criador de tudo, ele é o pai que entregou a vida do próprio filho para salvar pessoas que nem sabem que ele existe e nem dão a mínima para ele. E eu me lembro que quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, que estava para dar a luz a Jesus, ela achou aquilo improvável porque ela não tinha tido relações com José, mas foi naquele momento que o anjo disse, nada é impossível para Deus. E eu estou dizendo aqui para você a mesma coisa, existe algum problema de saúde na tua casa? Confie no senhor, você está passando por uma crise no seu casamento, entregue o teu caminho ao senhor e ele tudo fará, é o que diz a Bíblia, a sua vida financeira está um caos e você não sabe se vai ter condições de colocar o pão na mesa da sua família amanhã? Lembre-se que o senhor é o Deus do ouro e da prata, ele pode fazer com que a provisão bata na sua porta, ele pode fazer o impossível, irmãos. Então vamos descansar o coração, vamos confiar na bondade do pai. Pode ser que você esteja aí cercado por um mar gigantesco, mas permaneça em paz porque é das duas uma, ou o senhor vai abrir o mar pra você passar ou ele vai te fazer caminhar sobre as águas. Amém? Eu creio que Deus falou contigo agora, então eu peço que você escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo nesta mensagem, Deus está falando comigo, isso vai encorajar outras pessoas. E agora eu quero fazer uma oração por você, eu tenho certeza que Deus vai te ouvir e no final da oração, você não vai sair do vídeo porque eu quero ser boca do senhor na tua vida, eu quero profetizar bênçãos, tá bom? Então vamos orar, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite. Oh meu Deus, muito obrigado por esta palavra de conforto, muito obrigado senhor, porque muitas pessoas entraram nesse vídeo e entraram sem qualquer pretensão, sem qualquer expectativa, mas parece que agora o coração já está acalmando. Oh meu Deus, essa obra é tua pai, esta obra não é minha, eu te louvo senhor porque todo dia o senhor tem me capacitado a estar aqui trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança e muitos pais já estão conseguindo dormir a noite, estão tendo uma noite tranquila e de paz. Oh Deus, eu creio que esta pessoa que ainda está atribulada, até o final desse vídeo, o senhor vai derramar uma paz, uma calma, que essa pessoa precisa pra terminar o seu dia. E por isso eu te peço, oh Deus, receba os nossos fardos pesados e nos dê o descanso no lugar. Oh meu Deus, muito obrigado por nos ensinar, através da história de Jó, sobre a importância de confiar na sua bondade e fidelidade, mesmo quando estamos enfrentando dificuldades, provações. Eu sei que em muitas ocasiões, acabamos questionando o seu agir e o seu poder. Por isso eu te pedimos perdão, oh pai. Eu reconheço, e as pessoas que estão comigo aqui reconhecem também, que somos falhos, pecadores e que a nossa fé, muitas vezes, é insuficiente. A nossa fé é pequena, senhor. Tem misericórdia de nós. Pai, eu vejo aqui homens e mulheres sofrendo com a dor da solidão. Estão deitados, sozinhos, pai, sem ninguém com quem conversar, com quem dividir o fardo, as dores. Mas, senhor, eu sei que pelos olhos da fé, essa pessoa está rodeada com os teus anjos. Essa pessoa está no colo do senhor. O senhor está cuidando dela. E por isso eu te louvo, senhor, porque é nos momentos mais difíceis da nossa vida que a tua graça nos sustenta. A tua palavra diz que é na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. E eu sei, meu pai, que o senhor está cuidando de cada detalhe. Nós não temos forças mais, pai. Muitas vezes as lutas são tão grandes que isso afeta o nosso corpo físico. As nossas preocupações, ansiedade, angústia e medo, muitas vezes, interferem no nosso corpo, causando dor de cabeça, causando cansaço, dores no corpo. Oh, Deus, tem misericórdia, pai. Não podemos ficar assim por muito tempo. Tira, senhor, de nós esse fardo pesado. Porque nós queremos acreditar a partir de agora que existe um propósito muito maior em tudo o que acontece na nossa vida e que os seus planos para nós são muito melhores. Por isso, meu pai, nos dê a humildade para reconhecer nossas fraquezas e depender de ti em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu te agradeço, senhor, por sua misericórdia que tem sido renovada a cada manhã e por sua fidelidade que está sempre conosco à noite. Ajude-nos, senhor, a lembrar que assim como o senhor fez com Jó, o senhor também pode restaurar todas as coisas que foram tiradas de nós e nos abençoar muito mais do que já fomos um dia. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esta oração nas tuas mãos e recebemos pela fé o perdão, a salvação, o milagre que tanto precisamos, pai, e que o senhor nos dê paciência até que tudo se cumpra conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, e esse momento de oração não acaba aqui, tá bom? Não saia, por favor, continue aqui porque agora eu quero ser boca do senhor na tua vida. Eu sou exatamente igual a você, tenho minhas limitações, tenho minhas falhas, mas Deus me deu esse chamado. Deus tem colocado um amor muito grande no meu coração pela sua vida e eu creio que você não chegou aqui à toa. Você hoje pode estar no fundo do poço, mas Deus está te chamando para sair daí. E mesmo você que tem vivido o luto há tantos anos, você que tem sofrido há tanto tempo, Deus tem uma vitória preparada pra você. Ele pode alegrar seu coração novamente. Então, deixe que o senhor fale ao teu coração agora e enquanto eu falar, as palavras serão liberadas sobre você, como se fosse o próprio Deus falando contigo, tá bom? Então, preste muita atenção no que ele vai te dizer agora. Aleluia. Meu filho amado, minha filha amada, a sua oração chegou até mim e eu a recebi com muita alegria. Eu fico muito feliz por você ter escolhido passar esses momentos comigo antes de ir dormir. Receba a minha bênção agora, receba a minha unção. Eu já peguei os seus fardos e agora recebo o descanso que você tanto precisa. E pode dormir tranquilo porque eu vou cuidar de tudo pra você. A minha palavra para você hoje é, descanse o teu coração e aquiete-se, sabendo que eu sou Deus. Oh, meu querido, minha querida, eu jamais permitiria que Jó sofresse mais do que ele poderia suportar. Eu não sou um Deus mau que sente prazer em ver os seus filhos sofrerem. Pelo contrário, eu sou um pai bondoso, amoroso. Eu cuido dos meus filhos em todos os momentos. Então, não se preocupe, porque eu jamais te darei uma aprovação maior do que você possa suportar. Eu nunca te colocarei em um deserto que você nunca conseguirá atravessar. E quando você estiver cansado de tanto caminhar, eu prometo te pegar no colo e te levar. Por isso, meu filho e minha filha, confie em mim e na minha fidelidade. Mesmo quando as coisas parecerem muito difíceis. Eu sei que às vezes você questiona a minha ação e o meu poder na sua vida. Mas eu te perdoo por isso. Eu sei que você tem falhas, mas isso não me impede de te amar e trabalhar na sua vida. A minha graça te basta. E esse tempo que você está passando, eu tenho trabalhado no teu coração. Eu tenho te amadurecido, transformado o seu caráter, mais do que você pensa. E enquanto isso, você vai ficando mais parecido com o meu filho Jesus. E eu quero que você seja como o Jó, confiando em mim em todas as circunstâncias e louvando o meu nome mesmo nos piores momentos da sua vida. Eu tenho um propósito maior para você e os meus planos são sempre os melhores. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Então continue confiando em mim e me louvando em todas as circunstâncias. Eu te amo, Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o senhor fale ao teu coração, que ele traga paz e descanso e te ajude a dormir em paz. Eu creio que Deus vai agir a partir de agora e você vai receber todo o descanso que você precisa. E no final, o próprio senhor vai responder a sua oração. Amém? Irmãos, eu tenho ouvido aqui muitos testemunhos do que Deus tem feito, muitas pessoas que estavam sem dormir há tanto tempo e agora estão conseguindo relaxar, estão conseguindo entregar ao senhor todas as suas preocupações, ansiedades e medos. E por isso, se você colocar em prática tudo o que eu te disser aqui, com certeza o seu coração será transformado. Amém? Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e te pedir que se inscreva aqui no meu canal. Clique aqui no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque assim você vai receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Saiba que todos os dias, às cinco horas da manhã, seis horas da noite e dez horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você e juntos nós vamos crescer na caminhada com Deus. Amém? E pra começar o nosso momento de oração, pra você dormir em paz, eu quero ler pra você uma declaração que Davi fez para o senhor, que está no Salmo nove. ele disse assim, o senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da diversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, senhor, jamais abandonas os que te buscam. Amém? Irmãos, os nossos dias são marcados por situações inesperadas e nem tudo acontece do nosso jeito, não é verdade? Ao nos deitarmos para dormir, como nós estamos fazendo agora, nós muitas vezes já estamos com a cabeça quente, porque são tantos os problemas. Você aí que está me ouvindo, você com certeza tem passado por lutas, mas saiba que tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que não adianta a gente se preocupar, não adianta a gente ficar pensando e pensando sobre aquilo. Nós devemos sim parar um pouco de se preocupar e confiar no senhor. A Bíblia diz no Salmo um que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do senhor dia e noite. E sabe o que que isso significa? Meditar significa ficar pensando, pensando, e aí você vai para o seu trabalho, você começa a fazer as coisas em casa, mas você continua pensando naquilo. Ou seja, se você alimentar a sua mente com a palavra do senhor, pode ter certeza, os seus caminhos serão abençoados, a sua vida e o seu coração irão se alinhar com o coração de Deus. E aí a vontade do senhor começa a se cumprir na sua vida. Saiba que Deus tem uma obra linda para fazer na sua vida, mas isso só vai acontecer se você deixar que a palavra de Deus entre no seu coração e, principalmente, se você começar a praticá-la. Amém? A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Isso porque a fé sem obras é morta. Do que adianta você ir na igreja? Do que adianta você falar de Deus no dia a dia? Mas você não pratica nas suas ações. Então, essas palavras perderão todo o poder. E é por isso que eu estou aqui sempre trazendo ensinamentos, porque eu sei que a palavra pode mudar a nossa vida. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo oito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do senhor. E como nós lemos aqui no salmo nove, quando Davi fez essa declaração, ele estava com o coração cheio de alegria e cheio de gratidão pelo senhor. Ele havia experimentado o poder de Deus e ele foi salvo muitas vezes dos seus inimigos, das suas emboscadas. E é por isso que ele disse aqui no salmo nove, Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois jamais serão abandonados. Irmãos, esse é o nosso Deus maravilhoso, o Deus que não somente nos dá paz, mas também cuida de nós, nos protege. A Bíblia diz que não adianta nada colocarmos guardas na cidade, em volta da nossa casa, se o senhor não for aquele que nos protege. Irmãos, também não adianta nada acordarmos cedo e ganharmos o nosso pão penosamente, se o senhor não trouxer o sustento. E saiba de uma coisa, o que vai fazer a diferença na sua vida, é a bênção do senhor. A Bíblia diz que José, quando ele estava preso, ele foi preso injustamente pelos seus irmãos. Ainda naquele lugar, no lugar de desprezo, de solidão, Deus estava com ele. E a Bíblia diz que ele prosperava no meio da prisão. Irmãos, não importa onde nós estejamos agora, não importa se as situações estão contrárias, se Deus estiver conosco, nós estamos do lado do vencedor. Amém? Ele é aquele que nos protege e que nos dá vitória em todas as batalhas. E aqui no começo do Salmo 9, Davi disse que o senhor é uma torre segura durante as adversidades. Pra você que não sabe, a torre era uma estrutura de pedra construída nos castelos, nos campos e nas fronteiras das cidades antigas para resistir aos ataques de invasores inimigos e oferecer segurança para aqueles que estavam dentro dela. Ou seja, Davi estava declarando que Deus é uma força protetora, a nossa segurança, aquele que nos guarda do perigo e nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida. Eu não sei o que você tem passado hoje, mas talvez você se sinta desprotegido. Talvez você perdeu um ente querido, você perdeu uma pessoa de confiança, uma pessoa que você amava e aquilo te dava uma proteção, mas agora parece que você está sozinho no mundo. Mas saiba que se o senhor for o seu escudo, a sua torre, a tua proteção, ele vai suprir essa carência sua, essa sua necessidade e você se sentirá tranquilo, pronto para descansar, sabendo que você não está sozinho neste mundo. Se o senhor está contigo, você é a maioria. Se Deus está com você, pode ter certeza, nada vai te abalar. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós é que nos achamos fortes o suficiente para enfrentar os inimigos, os ventos contrários e todo tipo de aflição. A gente fica sempre querendo achar uma saída, só que a gente não dobra os joelhos para orar, a gente não busca o senhor. E é por isso que eu quero te incentivar a estar orando aqui comigo, porque aqui é uma maneira de você renunciar a sua própria força. É uma maneira de você abrir mão dos seus recursos e confiar no recurso do céu. É nesse momento em que você está fraco que o poder de Deus te fortalece. É no momento da sua fraqueza que o senhor vem e ele entra em ação. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos aquietar e saber que o senhor é Deus. Amém? Tem muitas pessoas que são tão agitadas que elas não conseguem confiar em Deus. Elas querem sempre resolver na força do braço. E muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa quebra a cara. A pessoa se frustra. Ela toma prejuízos. Tudo porque ela não confiou em Deus. Ela quis agir da maneira que ela achava que era certo. E por isso eu quero te dar uma dica aqui. Se surgir alguma proposta na sua vida, ore antes. Não assine contratos. Não faça parcerias sem fazer uma oração antes. Porque aquilo que pra você parece ser perfeito, muitas vezes pode ser uma cilada. Pode ser algo que vai te trazer muita dor e sofrimento. A Bíblia diz que certa vez, Abraão e o seu sobrinho Ló, eles estavam prosperando tanto porque Deus era com eles. Mas chegou um momento em que começou a dar atrito porque eram tantas ovelhas, era tanto gado, tanta prosperidade que cada um teve que seguir o seu próprio caminho. E foi então que Ló olhou para as campinas verdes à sua esquerda e ele tomou a decisão de ir para aquele caminho porque ele achava que aquele caminho lhe daria muita alegria, felicidade. Mas irmãos, ele não orou, ele não consultou ao senhor. E o que aconteceu, ele foi morar ao lado de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Ele não sabia que aquelas cidades eram promíscuas, as pessoas não queriam saber de Deus. E sem ele perceber, ele foi se deixando ser influenciado por aquelas cidades. Só que havia um problema. Deus queria julgar aquela cidade porque tamanha foi a perversidade, o pecado no coração dos homens. E Deus iria trazer destruição sobre aquela cidade e havia um problema. Ló já havia se instalado naquele lugar. Ele não queria sair daquele local, principalmente a sua família. E foi então que dois anjos foram enviados até lá através da intercessão de Abraão. E quando aqueles anjos chamaram eles, eles disseram, vocês devem sair dessa cidade e não olhar para trás. Só que a esposa de Ló estava tão enraizada naquele local, que quando o fogo de Deus, o juízo de Deus, começou a ser derramado sobre aquele local, a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado em não focarmos tanto nas coisas dessa terra. Nós devemos sim cumprir com os nossos afazeres, fazer a nossa parte, mas o nosso coração deve estar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo disse que nós devemos buscar as coisas que são do alto e não das que estão daqui da terra, porque tudo isso aqui é passageiro. E tem pessoas que constroem os seus castelos sobre a areia, ou seja, sobre algo passageiro, sobre algo frágil e que pode ser abalado a qualquer coisa. E é por isso que Jesus disse que aquele que não constrói a sua casa sobre a rocha, quando vier as tempestades, grande vai ser a ruína. Oh irmãos, eu creio que Deus está falando com muitos aqui nesta noite. E por isso agora eu peço que vocês deixem aqui um comentário. Olha, Deus está falando comigo agora. Escreva assim, isso vai incentivar outras pessoas a ouvirem a mensagem, tá bom? Escreva aqui, Deus acabou de falar comigo. E agora nós já vamos orar, irmãos. Eu creio que Deus está nos chamando de volta pra ele. A Bíblia diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, que cada uma se desviava pelo seu caminho. Mas agora, Jesus, que é o nosso salvador, nos chama para olharmos para ele, porque esta é a única maneira de não nos afastarmos do senhor. É tirarmos nossos olhos de coisas passageiras e focarmos naquilo que não pode ser perdido, que são as coisas eternas. Amém? Se você puder, fecha os teus olhos, eu estarei orando para que Deus acalme o teu coração. E no final, eu peço que você não saia do vídeo, porque eu quero emprestar a minha boca para o senhor, para que ele me use na tua vida. E eu vou profetizar bênçãos sobre você, sobre a sua família, para que você tenha uma noite de sono, abençoada, protegida pelo senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu pai, nós estamos aqui gratos, ó Deus, por mais um momento de oração. Pai, obrigado, senhor, porque o senhor nos sustentou neste dia. O senhor guiou cada um de nossos passos. Ó, meu Deus, nós acabamos de ouvir a tua palavra e ela nos tocou tão forte, ó Deus, mostrando para cada um de nós que as coisas que muitas vezes buscamos só nos trazem sofrimento, decepção, tudo porque não consultamos o senhor. Ó, Deus, muitas vezes, pai, queremos agir por conta própria e nós nos cansamos, nós paramos de te buscar, o nosso coração e a nossa fé se esfriam. Mas por isso nós te pedimos aqui agora, pai, renova a nossa fé, a nossa esperança. Ó, meu Deus, quantos homens e mulheres passando por lutas neste momento, estão tão abalados, tão tristes, e a única coisa que eles fazem é chorar de manhã e de noite. Eles não têm força para levantar da cama. Pai, quantos agora, pai, estão arrependidos porque tomaram decisões erradas, agiram por conta própria e agora não conseguem mudar aquilo que já foi feito. Mas, senhor, eu te peço, tira a culpa, ó Deus, tira esse sentimento tão terrível, pai, de amargura, de tristeza. Ó, Deus, renova a nossa esperança, pai. Tem coisas que fogem do nosso controle, mas o senhor é aquele que cuida de nós. Pai, quando as adversidades chegarem, que o senhor seja a nossa torre segura, a nossa torre forte. Eu sei, meu Deus, que os teus anjos já estão sendo enviados para nos proteger. E eu te peço, ó Deus, que nenhuma perturbação noturna, que nenhum pesadelo, nenhuma opressão maligna, pai, atinja essa pessoa agora. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda ação de Satanás, trazendo discórdia, divisão, discussão dentro de casa. Oh, meu Deus, enche este lar, pai, com saúde, com paz, com comunhão. Que seja um lugar, senhor, cheio de harmonia, que não haja gritaria dentro de casa, mas que o senhor, pai, mude o coração dessas pessoas e que o senhor mude, pai, a começar por nós, ó Deus. Que a gente seja um exemplo de cristão dentro de casa. Que o senhor faça com que o pai se reconcilie com o filho, o filho com o pai, o marido com a esposa e vice-versa. Oh, Deus, que haja, senhor, uma restauração nesses lares, ó Deus. E eu, senhor, profetizo bênçãos, pai. Que a tua presença, pai, inunde cada lugar, cada ambiente, cada cômodo desta casa. Ó, Deus, eu te agradeço, senhor, porque o senhor tem sido a luz na escuridão. Aquela esperança que nós já achávamos que já havia se perdido. E o senhor tem a cada dia nos renovado, nos restaurado. E eu te louvo, ó Deus, por tudo que o senhor já fez. E tudo aquilo que o senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, esse momento de oração não acaba aqui. Eu creio que o senhor vai te responder mais do que ele já tem feito. O seu clamor chegou ao coração dele e agora ele tem algo para te dizer. Por isso, guarde essas palavras no seu coração. Esqueça que eu estou aqui. Concentre-se no senhor Jesus, no próprio Deus que fala com você agora. Feche os teus olhos e preste atenção nessas palavras. Meu filho, minha filha, o meu coração se encheu de alegria quando o seu clamor chegou ao meu trono. É muito bom saber que os meus filhos não se esqueceram de mim e vieram aqui ter um encontro, um momento de conversa amiga comigo. Saiba, meu filho, que você tem muito valor para mim. Eu ouvi a sua oração e eu prometo cuidar de cada passo seu. Eu prometo te guiar quando você se humilhar na minha presença. Quando você confiar em mim e não agir pelo seu próprio esforço, eu te conduzirei pelos meus caminhos, pelos caminhos eternos. Saiba que eu sou Deus que batalho em favor dos meus filhos e eu já tenho guardado a sua vida em momentos que você nem imagina. Eu prometo continuar caminhando ao seu lado. Nunca te deixarei só, pois sou a sua torre, a sua rocha, o seu escudo e o seu protetor. Eu te perdoo através do sangue do meu filho Jesus, por todas as vezes em que você tentou lidar com os problemas sozinho, por todas as vezes em que não confiou em mim. Eu me entristeci com essa decisão porque eu estava pronto para te ajudar. Mas eu sou Deus compassivo, Deus que compreende e que respeita as escolhas dos meus filhos. Oh, meu querido, por isso lance sobre mim a sua ansiedade. O que importa para mim é daqui para frente. E eu espero muito que você faça de mim o seu Deus, o mesmo que o meu servo Davi fez, o seu refúgio seguro, a sua torre indestrutível e inabalável. Tão somente confia em mim de todo coração e eu te protegerei e te guiarei pelo caminho certo. Darei sabedoria a partir de hoje para tomar decisões corretas e força e coragem para enfrentar desafios. Eu serei a sua luz na escuridão, sua esperança quando estiver mais desanimado. Eu abrirei portas, eu abrirei o mar na sua frente quando não houver mais saída. Eu sou o teu Deus que te ama para sempre. Com carinho, Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez para orar junto com você antes de dormir. Irmãos, todos os dias, às dez horas da noite, nós temos nos reunido aqui para falar com Deus, para Deus falar conosco e o Senhor tem nos respondido de uma maneira tremenda, maravilhosa. Eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que estão conseguindo dormir melhor, estão se acalmando mais, enfim, eu sei que por causa dos tantos afazeres que nós temos durante o dia, tantos compromissos e preocupações, tem sido cada dia mais difícil encostar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de paz, não é verdade? São tantos pensamentos na nossa mente que quando vê a gente não consegue dormir, a gente vira de um lado para o outro, a gente vai no banheiro e o sono não chega, irmãos. Isso é muito triste, porque quando a gente acorda pela manhã, quando a gente finalmente se levanta, o nosso corpo continua cansado. O sono é essencial e a gente sabe de tudo isso. Mas eu sei que muitas vezes a ansiedade é tão grande, são tantos problemas que a gente tem passado que parece que é só um milagre para a gente conseguir dormir. E é por isso que eu senti no meu coração de fazer esse momento. Todo dia às dez horas da noite, eu tenho trazido uma palavra, eu tenho orado por você e no final eu tenho sido boca de Deus e eu tenho falado palavras de bênção, profetizado, coisas boas sobre você, sobre a sua família e tem sido maravilhoso, tá bom? Então, eu quero que você fique comigo até o final e se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você clique no botão inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Glória a Deus. Então, vamos lá, irmãos. Eu quero ler com vocês uma passagem sobre um acontecimento no ministério de Jesus que tem muito a nos ensinar. Está lá em Lucas capítulo dezessete. Está escrito assim. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Olha isso, irmãos. A passagem que eu acabei de ler pra você faz parte da história dos dez leprosos. Talvez você não conheça, mas a Bíblia diz que certa vez, Jesus estava indo para Jerusalém e ele decidiu passar pelo meio das cidades de Samaria e da Galiléia. E ao passar por uma determinada aldeia, vieram ao encontro dele dez homens leprosos que não se aproximaram muito. Naquela época, as pessoas que eram portadoras da lepra eram condenadas a viverem afastadas, isoladas, tinham que deixar as suas famílias e morar num outro local junto com outros doentes. A lepra era uma doença incurável e o doente sabia que ele iria morrer. Era só uma questão de tempo. Porque hoje a medicina já está muito avançada, existe um tratamento para a lepra que se chama rancenise, então hoje tudo é mais fácil, mas naquela época era muito complicado. Então aqueles dez leprosos, eles viram Jesus e começaram a clamar por ajuda, dizendo, mestre, tem misericórdia de nós. E foi então que Jesus, vendo aqueles homens naquela situação deplorável, disse para eles irem e se mostrarem aos sacerdotes que eles estavam curados. Assim, eles seriam curados e poderiam voltar para suas famílias e continuar vivendo as suas vidas normalmente. E o que é mais impressionante, eles obedeceram a voz de Jesus e o milagre aconteceu no momento em que eles começaram a ir em direção aos sacerdotes. Existia uma lei que quando uma pessoa fosse curada, ela deveria se apresentar aos sacerdotes. Só que aqueles homens devem ter pensado, vamos obedecer Jesus, mas se nós chegarmos até os sacerdotes e não estivermos curados, com a certeza nós seremos reprimidos. Mas Deus é fiel, irmãos. Quando Deus fala algo conosco, podemos acreditar, podemos fazer o que ele está nos pedindo que com certeza lá na frente vai dar certo. E talvez você já recebeu uma palavra, uma direção que o senhor te deu e você hoje tem medo de tomar a decisão. Dê o seu passo de fé. Eu creio que Deus está falando com muitos aqui hoje. Tem pessoas que tem um chamado. Deus já disse que vai fazer uma obra, mas essa pessoa fica relutando, essa pessoa não faz nada, ela não se prepara. Irmãos, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não adianta nada ouvirmos uma palavra e não colocarmos em prática. Na Bíblia está repleto de exemplos de homens e mulheres que decidiram obedecer a voz do senhor e foram agraciados. Nós vimos o caso de Namã que recebeu a direção do profeta de mergulhar sete vezes no Rio Jordão e a Bíblia diz que naquele momento ele relutou e ele disse, ah, mas será que não existe outro rio melhor para mergulhar? Porque esse Rio Jordão é lamacento, é um rio sujo. Mas a Bíblia diz também que aquele homem decidiu confiar na palavra do profeta e ele mergulhou sete vezes. Aquele homem tinha a doença da lepra. Era um homem que perante os homens, perante toda a sociedade, ele era muito bem visto. Mas a Bíblia diz que no seu corpo havia uma lepra que trazia com certeza muita tristeza ao coração dele, aquilo fazia com que ele achasse que não tinha mais solução. Mas Deus foi misericordioso e Deus quebrou o orgulho daquele homem, Deus fez ele ir por um caminho que ele não esperava e como ele obedeceu, o milagre chegou. Amém? Se Deus está falando com você agora, escreva aqui nos comentários, Deus está falando comigo, Deus está tocando o meu coração com esta mensagem. Isso vai incentivar outras pessoas a quererem também ouvir a mensagem, tá bom? Irmãos, mas o que eu quero falar com vocês sobre esta passagem é que dos dez leprosos, somente um voltou para agradecer Jesus. E este um que voltou nem era de Israel, ele era samaritano, que era um povo considerado inferior pelos judeus. E a Bíblia diz que ele voltou glorificando ao Senhor pelo milagre que ele recebeu e ele se atirou aos pés de Jesus, louvando e engrandecendo ao Senhor. E então Jesus se assustou porque ele perguntou, cadê os outros nove? Eles não vieram agradecer? E ele então abençoou aquele homem que voltou e ele disse, pode seguir em frente, a sua fé te curou. Irmãos, a mesma coisa muitas vezes acontece com a gente. Muitas vezes somos tão abençoados em nossa vida. Recebemos tanto de Deus que nós nos acostumamos e simplesmente deixamos de dizer, muito obrigado, Senhor. Muitas vezes não agradecemos porque já estamos satisfeitos e muitas vezes queremos mais e mais e sequer perguntamos a Deus se é isso mesmo que ele deseja para nós. Irmãos, eu sei que problemas todos nós passamos, todo mundo passa por lutas, mas não devemos deixar de agradecer e a Bíblia diz no livro de primeira Tessalonicenses que devemos dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade do Senhor. Então, Deus espera, irmãos, que a gente seja grato por tudo que ele tem feito e também por cada oração que ele não respondeu. Cada oração que não foi atendida pode ter certeza, é porque não era pra ser. Deus é o nosso pai, irmãos, e o próprio Jesus disse, qual é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou seja, se Deus que conhece todas as coisas, que os seus caminhos são muito mais elevados que os nossos, se ele perceber que algo será uma pedra, ou seja, um tropeço na nossa vida, algo que irá nos prejudicar, então ele não vai nos dar. Ou então ele vai esperar um pouco até que aquilo seja benção na nossa vida. E é por isso que nós não podemos desanimar, não podemos achar que Deus não está nos ouvindo. Você que já tem orado comigo aqui todo dia, saiba que não tem sido em vão, pode ter certeza. Deus já está trabalhando nos bastidores. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida está piorando, mas eu quero te dizer que quanto mais escuro vai ficando, estamos mais próximos do dia chegar. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Saiba que não é em vão você orar aqui comigo e toda vez que você compartilha esta oração, você está se permitindo ser abençoado, porque Jesus disse, é melhor dar do que receber. E quando você envia esta oração para os seus amigos, a sua família, você está plantando a semente do Evangelho. Você está dando a oportunidade para o Espírito Santo agir, porque Deus, ele zela pela sua palavra. Eu, irmãos, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou igual a você, mas enquanto eu estou aqui te trazendo a palavra, eu sou boca de Deus na sua vida. Você tem que entender que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela cumpre todo o propósito que o Senhor já determinou na sua vida. Amém? Então, faz o seguinte a partir de hoje, aprenda a viver mais contente, agradeça ao Senhor. Talvez você ache que não tem motivos para agradecer, mas saiba que só o fato de você estar respirando já é uma dádiva do céu. Oh, irmãos, quantas pessoas gostariam de estar aqui ouvindo esta palavra. Tem pessoas que agora, por causa das decisões erradas, elas estão nos bares bebendo, estão nos presídios, pessoas que agora não conseguem, não tenha esse privilégio de ouvir a palavra de Deus. Mas você está aqui, por isso agradeça ao Senhor, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Quando Jesus viu aquela multidão com fome, eram mais de cinco mil pessoas, contando mulheres e crianças. E ele não se desesperou, ele não ficou resmungando, reclamando, mas ele pediu que trouxessem a ele aqueles cinco pães e dois peixes. E sabe o que ele fez naquele momento? A Bíblia diz que ele estendeu aquele pequeno alimento que era totalmente insignificante para aquela multidão. E ele simplesmente estendeu as mãos e agradeceu ao Pai. E quando ele agradeceu ao Senhor, houve o milagre da multiplicação. Irmãos, talvez o que está faltando para nós é sermos mais gratos dentro de casa, mais gratos com as pessoas à nossa volta. Isso é o princípio da honra e pode ter certeza, isso atrai os milagres de Deus. Quando dentro de uma casa só existe gritaria, discussão, reclamação, isso entristece o Espírito Santo, isso te afasta das bênçãos. Se você puder, você vai orar junto comigo agora, nós vamos unir a nossa fé. Irmãos, eu tenho certeza, o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Foi isso que Jesus disse, amém? Então, fecha os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de ti nesta noite, com o coração agradecido por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Oh, meu Pai, muito obrigado por esta palavra. Eu creio, meu Pai, não foi algo da minha mente, mas foi o Senhor quem colocou no meu coração. E eu te agradeço, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco a cada dia. Oh, meu Deus, não existe nada melhor do que ouvir a tua palavra. Ela é o nosso alimento diário. Por isso, eu te peço, Senhor, que esta obra não acabe, mas que o Senhor faça crescer esta obra, Pai. Porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que nós podemos ter contigo através do seu filho Jesus. Oh, meu Deus, nós aproveitamos este momento para te pedir perdão também, Pai. Quantas vezes nós falhamos em reconhecer suas bênçãos. Quantas vezes não confiamos em ti e tentamos resolver tudo da nossa maneira. Oh, meu Pai, que nós sejamos como aquele samaritano, que mesmo tomado pela alegria da cura e da nova chance de viver sua vida, ele não se esqueceu de quem ofereceu a ele. Não queremos, Senhor, virar as costas para ti. Queremos reconhecer a sua grandeza, as tuas maravilhas. Pai, ainda que a gente não enxergue as coisas mudando a nossa volta, nós sabemos que o nosso coração está sendo mudado e isso faz toda a diferença. Por isso, te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que nós temos e também pelas bênçãos materiais, pela comida de cada dia, pelo abrigo. Oh, meu Deus, obrigado, porque temos uma família, temos uma casa. Nós não precisamos, Pai, ficar mendigando, porque a tua palavra diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, eu creio que o Senhor está derramando a provisão, a bênção, a prosperidade. Enquanto nós te adoramos e te agradecemos, o Senhor está trabalhando em nosso favor. Por isso, Senhor, nós te louvamos principalmente pela bênção da salvação. Nós não merecíamos nada, merecíamos a condenação no inferno por causa dos nossos pecados, por quebrarmos a tua lei. Mas o Senhor foi misericordioso e o Senhor provou o seu amor por nós, tendo Cristo morrido na cruz em nosso lugar. E agora nós declaramos com a nossa boca, Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor Jesus, escreva os nossos nomes no livro da vida e que nós estejamos contigo, Pai, em todos os momentos, até a eternidade. Fica conosco, Senhor, e nos dê uma noite de descanso abençoada. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, eu peço que vocês não saiam deste vídeo ainda, porque agora o Senhor falará ao nosso coração. Deus tem várias maneiras de falar com a gente, mas nós só temos uma maneira de falarmos com ele, através da oração. E isso nós já fizemos aqui no vídeo. É claro que você vai continuar orando todos os dias, mas agora o Senhor quer falar contigo e eu quero ser boca dele na tua vida. Amém? Deixa eu profetizar bênçãos sobre você. Então feche os seus olhos e concentre-se nesta palavra. Aleluia. Oh, meu filho e minha filha amada, é muito bom receber a sua oração antes de ir dormir. Eu fico muito feliz quando eu vejo os meus filhos abrindo mão da sua própria vontade para fazer a minha vontade, para passar um tempo em oração comigo. Meu filho, saiba que eu sou soberano, mas eu muitas vezes sinto falta de você. Eu detenho todo o poder nas minhas mãos, mas eu faço questão de ter você ao meu lado. Saiba que eu te trouxe livramentos hoje. Eu te livrei das mãos do inimigo. Eu te trouxe livramentos que você nem consegue imaginar. Tudo porque eu queria que você estivesse aqui agora. E eu tenho planos de bênção, planos de paz e prosperidade para você. Mas para isso você deve confiar em mim. Você deve fazer como aquele leproso que foi curado e voltou para agradecer. Muitos filhos meus têm deixado de lado a minha presença, porque têm se envolvido com as bênçãos e esquecido de mim, que sou o abençoador. Oh, meu filho e minha filha, eu sou um Deus de amor e de misericórdia. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer em condenar as pessoas. Eu desejo que todos sejam salvos. E é por isso que eu fico feliz em te ver me buscando, confiando na minha presença e lançando sobre mim os seus pecados. Eu quero ter um novo relacionamento contigo a partir de hoje. Por isso fique tranquilo. Receba da minha paz, porque eu continuarei provendo tudo o que você necessita. Eu jamais te abandonarei. E eu também cuidarei da sua saúde física, mental e espiritual. Eu abençoo sua noite de sono, para que você possa dormir bem e acordar com a sua mente e o seu corpo revigorado. Eu sou o Deus que te cura, o Deus que trago agora o renovo que você precisa. Eu cuido de ti, eu cuido da tua casa e não permitirei que nada te aflija durante esta noite. Eu te livrarei dos pesadelos, da ansiedade e da insônia. Neste momento, eu envio meus anjos para se acamparem ao seu redor e eu retiro de ti todo pensamento negativo de destruição e de morte. E eu sopro sobre ti o meu Espírito Santo. Durma em paz, porque eu sou teu Deus e eu estarei sempre com você. Eu te amo, Deus. Se você chegou até aqui, é porque com certeza você quer ter uma noite de paz, você quer dormir profundamente. E para isso, eu quero trazer uma reflexão bíblica, de uma forma simples, para que você vá descansando, vá deixando de lado as preocupações, as angústias. Irmãos, todos os dias nós enfrentamos situações nos quais nos deixam preocupados, ansiosos, afinal de contas, enquanto estivermos aqui neste mundo, os problemas jamais vão acabar. Talvez na sua vida, tudo anda perfeitamente bem, tudo corre muito bem, mas você não vive aqui sozinho. Você tem parentes, amigos, irmãos na fé e geralmente eles estão passando por situações nos quais afetam você. E eu quero te dizer hoje que você pode fazer o que for preciso, mas você não é Deus. Você não tem que salvar as pessoas, você não tem esse poder. Somente Deus pode tocar no coração das pessoas, só ele pode mudar comportamentos, só ele pode nos dar a paz, alegria e a vida eterna com Jesus. E eu sei que se você orar aqui comigo, você será renovado, você poderá orar por outras pessoas e elas também serão tocadas. E com certeza, o seu dia de amanhã será totalmente diferente. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero te dar as boas-vindas. Você que entrou neste vídeo pela primeira vez, saiba que Deus te ama e ele tem um plano para você. E se você quiser receber diariamente as minhas orações, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação e clique em gostei. Porque assim o YouTube vai te mostrar mais vídeos como este, ok? E a reflexão do dia de hoje é uma das promessas mais lindas que Deus deixou na Bíblia. Está em Jeremias capítulo 33, o versículo 3. Olha o que ele disse. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Irmãos, o Senhor disse essas palavras a Jeremias. No momento em que ele estava passando o pior momento de sua vida, porque ele estava preso dentro de uma cova. Naquele tempo, os profetas de Deus eram muito perseguidos e Jeremias foi colocado em uma prisão porque ele entregou uma profecia verdadeira que realmente tinha vindo do Senhor, mas que desagradou o rei de Judá, Zedequias. E a mesma coisa acontece em nossas vidas, irmãos. Muitas vezes é nos momentos mais difíceis, de mais lutas e perseguições, que Deus nos entrega as promessas mais lindas e poderosas. Amém? E isso acontece porque é quando nós estamos no fundo de uma cova espiritual que nós deixamos todas as outras coisas de lado para prestar atenção na voz do Senhor. Às vezes, a pessoa precisa entrar em uma prisão da alma para que Deus consiga falar ao seu coração sem ser interrompido pela sua rotina, seus compromissos e preocupações. E nesta passagem, Deus estava trazendo esperança ao seu profeta e ele está fazendo a mesma coisa com você nesta noite. Você crê nisso? Não importa as circunstâncias que você está hoje, o Senhor tem uma promessa na sua vida e ele vai cumprir. Mas para isso, você precisa buscá-lo em oração e em seguida, ele responderá ao seu clamor de uma forma muito além da sua compreensão. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor tem segredos para contar aos seus filhos, mas somente aqueles que são íntimos dele e temem o seu santo nome é que são dignos de ouvir tudo o que ele tem a dizer. Isto está escrito no Salmo 25, o versículo 14. E a oração é uma arma poderosa que nos permite ser íntimos de Deus. Nós só temos a perder quando nós deixamos de orar, perdemos quando não buscamos as respostas do Senhor e também quando não pedimos os seus conselhos. Nós devemos entender que Deus não quer apenas ficar nos ouvindo, ele também deseja falar conosco. Deus deseja compartilhar com a gente os seus planos, os seus dons, os seus desejos. Ele quer abrir os nossos olhos e ele quer nos levar a conhecer mistérios da sua maravilhosa graça. Amém? Eu não sei quanto a você, mas eu me considero uma pessoa ansiosa. Quando alguém me diz, Antônio, eu quero te contar uma coisa. Eu fico pensando sem parar naquilo que a pessoa tem para me falar. E você provavelmente também é assim. Todo ser humano é. Isso faz parte da nossa natureza. Agora imagine se Deus vira para você e diz, Oi meu filho, eu preciso falar contigo, eu quero te contar algumas coisas. Você não ficaria também ansioso para ouvir? Você deixaria para depois? Ou imediatamente você falaria assim, Fala Senhor, pode falar comigo? O teu servo te ouve. Agora pense comigo, não é exatamente isso que Deus sussurra em nossos ouvidos quando nós lemos essa passagem de Jeremias capítulo 33? Se você leu essa passagem, então você ficou no mínimo um pouco curioso de saber o que o Deus Todo-Poderoso quer te contar. Afinal de contas, ele disse que se você clamar a ele, ele te responderá e te mostrará coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Mas para que isso aconteça, você tem que clamar a ele. Você tem que buscar ajuda do senhor. E é por isso que agora eu quero fazer uma oração por você. Você que chegou aqui com o coração pesado, parece que o seu dia hoje tudo deu errado. Saiba que o senhor continua no trono. Ele continua no controle da sua vida. E ele vai fazer com que os planos dele se cumpram na hora certa, do jeito dele. Eu sei que muitas vezes você já ouviu esta palavra, que você tem que perseverar, você não pode desistir, mas é uma verdade. Porque se a gente olha para trás, se a gente desiste, nós perdemos o que Deus tem planejado para nós. Nós começamos a viver de migalhas, sendo que Deus tem um banquete para nós. Por isso, agora eu quero fazer uma oração. Eu quero interceder por você. E no final, eu quero ser usado pelo senhor para te abençoar. Eu quero trazer palavras proféticas, como se fosse o próprio Deus falando com você. Então, não saia do vídeo, continue aqui comigo até o final, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, nós nos colocamos na tua santa presença nesta noite, para te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, senhor, pelo cuidado, pelo carinho e pelo amor que o senhor dedicou a nós. durante todos os momentos. Te agradecemos também, senhor, por não nos abandonar, mesmo quando, sem querer, nós viramos as costas para o senhor e seguimos na caminhada sozinhos. Oh, meu Deus, nos perdoe, porque muitas vezes não paramos para ouvir a sua voz. Estamos tão aflitos, angustiados e temos tanto a falar e a pedir que nos esquecemos de que muitas vezes devemos nos calar para te ouvir. Pai, nós nos alegramos por saber que o senhor tem promessas maravilhosas, mas muitas vezes somos falhos e pecadores e te pedimos, ó Deus, não deixa que essas falhas nossas invalidem as tuas promessas, diminuam aquilo que o senhor tem para nós. Oh, meu Deus, nós não merecemos nada, mas ainda assim, o senhor faz muito mais do que podemos imaginar. Por isso, nós te pedimos, nos ajude a ter mais intimidade com o senhor, porque só assim nós vamos poder ouvir tudo aquilo que o senhor quer nos falar. Nós não queremos mais, meu Deus, viver um relacionamento raso contigo. Nós queremos mergulhar fundo no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia e nas suas promessas. E por isso, nós nos comprometemos aqui a te buscar cada vez mais e conquistar essa amizade contigo. Oh, meu Deus, nós queremos ser como o profeta Jeremias, que mesmo no pior momento de sua vida, quando ele estava preso dentro de uma cova escura, ele foi capaz de orar e ouvir as suas promessas. Por isso, o senhor não permita que as lutas, as dificuldades e o pecado tapem os nossos ouvidos. Não nos deixe ser egoístas e olharmos somente para o nosso umbigo, no momento em que precisamos olhar para o céu e te enxergar. E também oramos, senhor, para que tu tragas esperança ao nosso coração. Oh, Deus, nós somos limitados e na grande maioria das vezes, não conseguimos enxergar além das circunstâncias. Por isso, toque o nosso ser com o teu Espírito Santo e nos faça enxergar a vida com os teus olhos. Nos ajude, oh pai, a termos uma boa noite de sono. E para isso, nós entregamos agora cada um de nossos fardos, preocupações, angústias e medos. Porque Jesus disse que se nós fizermos isso, ele nos dará uma paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, como você sabe, o nosso momento de oração não termina por aqui. Deus agora vai responder a nossa oração. Então preste muita atenção no que ele vai te dizer, porque esta resposta já é uma promessa para a sua vida. Não perca o foco, não deixe que os pensamentos dominem a sua mente. Apenas escute a voz do Senhor. Ele diz assim, Meu filho, minha filha, é com muita alegria que eu recebo a sua oração e eu me sinto muito feliz por você ter reconhecido o meu cuidado com a sua vida. Desde o momento em que você acordou até agora, eu estou cuidando de ti. Eu caminhei ao seu lado, eu segui quando você saiu de casa, eu te fortaleci no trabalho e eu te trouxe de volta em segurança para o seu lar. Eu nunca te abandonei, mesmo quando você se afastou de mim, mesmo quando você se distraiu com as coisas dessa terra, mesmo quando você deixou o seu coração ser tomado pelo medo e pela ansiedade. Eu te perdoo pelos seus pecados, tanto aqueles que você sabe que cometeu, quanto aqueles que você nem imagina, mas você praticou sem perceber. O diabo vai querer te acusar, apontar o dedo para você, dizendo que você não merece o meu amor por causa dos seus erros. E quando isso acontecer, olhe nos olhos dele e diga que o sangue do meu filho Jesus te lavou e te justificou de toda culpa. Declare que você mesmo não merece, mas o meu amor por ti é que te faz um vencedor. Por isso, meu filho, eu te convido a se aproximar de mim novamente. Eu quero que você tenha uma relação mais íntima, mais profunda comigo, porque é assim que você poderá ouvir as minhas promessas e experimentar a minha plenitude. Eu tenho uma grande obra na sua vida, mas para que você possa ouvir as minhas palavras, você precisa se silenciar e ouvi-las com atenção. Eu quero que você confie em mim e mesmo quando as circunstâncias parecerem difíceis, lembre-se do profeta Jeremias, que mesmo preso em uma cova escura, confiou nas minhas promessas e foi honrado por mim. E eu quero que você tenha essa mesma esperança. Quando as coisas parecerem impossíveis, sou eu quem te guardarei e abrirei uma nova porta à sua frente. Eu sou o teu Deus que te ama, que te guarda, que te protege e te preenche com a minha paz duradoura. Confie em mim e eu te livrarei, diz o Senhor. Aleluia. Olá, se você chegou até aqui é porque com certeza você quer ter uma noite de paz, uma noite de descanso e por isso eu quero te dar as boas-vindas, dizer que você está no lugar certo, porque eu vou te trazer uma palavra abençoada, uma mensagem que Deus tocou muito forte no meu coração e eu creio que vai tocar no seu também. Não importa como foi o seu dia hoje, não importa se você passou por lutas, provações, tentações e se muitas vezes você fraquejou, você fracassou. Saiba que a palavra de Deus é o seu refrigério. E o próprio Jesus disse que não devemos preocupar com o dia de amanhã, pois basta cada dia o seu próprio mal. Por isso ele nos convida a não vivermos ansiosos por nada. E para isso eu vou trazer uma palavra, eu vou orar por você, para que até o final você consiga dormir bem, você consiga lançar sobre o Senhor todas as suas preocupações, dúvidas e angústias. E em troca, você receberá o descanso e a paz que só é possível encontrar em Jesus. Amém? Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você clique em gostei, isso ajuda o YouTube a divulgar mais esse vídeo para as pessoas e também se inscreva aqui no meu canal, ativando o sininho da notificação, tá bom? E se você ainda não é membro aqui do meu canal, eu te convido a clicar no botão seja membro, que está aqui abaixo do vídeo, para que você apoie este ministério e ajude instituições de caridades apoiadas por mim. São instituições abençoadíssimas que ajudam crianças carentes, na África, nas Filipinas e também pessoas que tem problemas com vício, no álcool, nas drogas, você pode fazer a diferença na vida delas. Então, seja membro aqui do meu canal, porque através de uma pequena quantia, você pode fazer uma grande diferença. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Isaías quarenta e três, o versículo dezoito e o dezenove. Olha o que o Senhor diz para cada um de nós hoje. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia. Oh meu querido irmão e minha querida irmã, o mundo que nós estamos vivendo está tão perturbado, não é verdade? Tão cheio de problemas e tão sem expectativas que cada vez mais as pessoas estão decidindo viver as coisas do passado. Elas estão tão desesperadas com tudo que tem acontecido hoje em dia, que elas simplesmente preferem passar o seu tempo valorizando que já não existe mais, aquilo que está somente em suas memórias. E assim, como consequência, elas acabam tendo dificuldades em construir algo novo, coisas novas para suas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu nos tempos do profeta Isaías. A Bíblia mostra que o rei da Babilônia havia invadido o reino de Judá e feito os hebreus como escravos. E tudo isso por causa da desobediência deles aos mandamentos de Deus e por causa dos seus pecados. E o povo de Deus, então, foi ficando tão triste que eles não conseguiam mais ter esperança de que as coisas poderiam melhorar no futuro. E por causa disso, eles ficavam sempre se lamentando e pensando nas coisas do passado. Porém, mesmo com a desobediência do seu povo, Deus teve misericórdia de Judá e enviou o profeta Isaías para entregar a eles uma palavra de conforto e de esperança. Garantindo que eles não deveriam mais olhar para trás, porque o Senhor já estava fazendo algo novo. E é interessante que Deus fala assim neste versículo. Vejam, vocês não percebem? Eu estou fazendo uma coisa nova. Isso porque, irmãos, quando nós estamos focados somente no passado, nós ficamos cegos espiritualmente. Não conseguimos enxergar que Deus já está fazendo algo novo no nosso dia. Parece que o céu fica nublado, parece que a gente não consegue enxergar as bênçãos. Não encontramos uma razão para sermos felizes. E neste versículo que eu acabei de ler para você, o profeta Isaías revelou que Deus iria abençoar a sua nação, iria acabar com aquele cativeiro e a única coisa que aquelas pessoas precisavam fazer era se arrepender dos seus pecados e voltarem a serem fiéis a ele. E esta promessa, irmãos, foi feita há dois mil e setecentos anos. E é interessante que parece que a situação continua a mesma. Os problemas são tantos, as lutas são tão grandes e cansativas, que nós passamos boa parte do nosso dia, principalmente à noite, na hora de dormir, sentindo saudade de um tempo que já passou e que não vai mais voltar. Eu sei que muitos de vocês sentem falta dos momentos felizes, sentem falta das conquistas que tiveram no passado. E aí vocês ficam pensando assim, ah, quando eu tinha tal coisa, quando eu fiz aquilo outro, quando eu era jovem, quando eu conheci aquela pessoa. Ah, no meu tempo era bem diferente. É como se você estivesse morrendo a cada dia e parece que algo de novo jamais poderá acontecer. E isso sem falar das glórias espirituais que nós recebemos no passado, as experiências marcantes que tivemos com Deus. E aí a gente fica pensando, ah, um dia eu pedi algo para o Senhor e Ele me abençoou. Uma vez eu estava querendo tanto milagre e Deus me honrou, Ele honrou a minha fé. Ah, uma vez eu estava passando por aquela luta, por aquele deserto, e aí Deus usou alguém para falar comigo, Deus trouxe providência. Ah, e teve uma vez também que Deus me usou para falar com tal pessoa, foi de um jeito tão especial. E aí a gente fica se agarrando a esses pensamentos, achando que Deus já não opera mais nos nossos dias. Achando que o Senhor já não está mais conosco e tantos pensamentos negativos vêm na nossa mente. Mas irmãos, o Senhor está nos dizendo nesta noite, chega, esqueça o que se foi, não viva mais no passado. Não importa se aquilo foi bom ou se aquilo foi ruim, simplesmente acabou. Eu, o Senhor, estou fazendo coisas novas para você hoje. Irmãos, é isso que Deus está falando para cada um de nós. Eu sei que pode parecer duro o que eu vou te dizer agora, mas é isso que vai te libertar, e eu tenho certeza que a sua noite e a sua vida serão transformados. Pare de se alimentar dessas migalhas, que muitas vezes são amargas e cheias de mofo. Deus está te preparando um banquete. Será que você pode acreditar nisso? Deus está preparando o melhor para você, mas enquanto você estiver amarrado, preso ao passado e nos seus pecados, Deus não poderá fazer nada. Ele quer que você tenha uma nova expectativa, porque aquilo que ele vai fazer na sua vida não se compara com tudo aquilo que você viveu no passado. Amém? Qual é o milagre que você precisa experimentar? Aonde você está que Deus não possa te resgatar? Oh, meus amados, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, confie no Senhor mais do que nos seus sentimentos. O Senhor está te prometendo hoje que ele vai mudar a sua história. Não importa o quão difícil a sua vida esteja, ele vai fazer um novo caminho para você passar. Se você já está cansado, esgotado e nada do que você faz te leva a lugar algum, creia que a partir de agora será diferente. Mas para que tudo isso aconteça na sua vida, você tem que ter expectativa, expectativa de milagres. Você tem que ter sede de Deus. E no capítulo 44 de Isaías, o Senhor diz que ele está pronto para derramar água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Ele vai derramar o seu espírito e as suas bênçãos sobre nós e sobre os nossos descendentes. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Então, nós vamos orar agora e nós vamos pedir que Deus tire de nós toda a depressão, toda a angústia, todos os pensamentos negativos de que chegou ao fim, que não tem mais jeito. Isso tudo são mentiras do diabo. São pensamentos que não estão alinhados com a vontade do Senhor. Por isso, eu quero orar por você agora e eu peço que no final da oração, você não saia, porque Deus vai falar diretamente com você. Eu vou profetizar palavras de bênçãos como se fosse o próprio Deus falando contigo e você vai receber pela fé. Amém? Então, fique comigo até o final e feche os seus olhos agora, porque eu quero orar junto com você. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na tua presença nesta noite para te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Oh, meu Pai, muito obrigado por cuidar de nós em todos os momentos, desde o começo do dia até o final. É impressionante o teu cuidado, os teus livramentos. Pai, nós erramos de tantas maneiras, nós somos tão falhos e pecadores, mas mesmo assim, a tua graça e misericórdia nos perdoa e nos dá um novo começo. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes nós só enxergamos as derrotas, o fracasso, muitas vezes olhamos as circunstâncias, o vento contrário, as tempestades e a gente começa a tremer de medo. Pai, perdoa-nos, oh Deus, porque somos homens de pequena fé, homens e mulheres que não têm confiado no Senhor como deveriam. Mas nós te pedimos, Senhor, não desista de nós. Continue caminhando ao nosso lado. Nunca nos deixe sozinhos, oh Pai, porque este mundo está muito confuso. O mundo está cada vez mais atribulado, perturbado e a gente muitas vezes se sente sem esperança, com o desejo de chorar e ficar somente prostrado na cama, sem levantar para enfrentar a vida. Oh, Jesus, mas nesta noite nós trocamos as feridas do passado pelas bênçãos do amanhã, pelas bênçãos que o Senhor já está derramando hoje. Nós não queremos mais, Senhor, caminhar em círculos, assim como aconteceu com o povo hebreu no deserto. Não queremos mais esperar anos e anos pelas tuas promessas, mas queremos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nesta noite, Senhor, nós abrimos mão do nosso passado, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, porque queremos viver felizes e contentes no presente e com a esperança de que o nosso futuro vai ser muito melhor ao seu lado. Nós não queremos apagar da memória o nosso passado, nós só queremos deixar o passado lá atrás. Queremos caminhar a partir de hoje com fé, com expectativa de milagres e com muita esperança no futuro. Pai, hoje nós aprendemos que o povo de Judá sofreu muito por causa da desobediência. Por isso, Senhor, não queremos viver da mesma maneira. Perdoe, Senhor, os pecados que cometemos sem perceber, como a idolatria, a desobediência, a inveja, a ganância, a promiscuidade, a falta de amor ao Senhor e a sua palavra. Perdoa-nos também, Senhor, porque muitas vezes nós cobiçamos com os olhos. Nós agimos como as pessoas do mundo que vivem preocupadas somente com a parte material. Mas, Senhor, nós entregamos agora as nossas preocupações, os nossos medos e angústias e declaramos a nossa confiança e a nossa dependência do Senhor. E nos livra, Senhor, dos sonos ruins, dos pesadelos e traga paz, conforto e proteção para nós e para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom buscar a Deus em oração, não é verdade? Mas esse momento ainda não acabou. O seu clamor chegou ao trono de Deus, ao coração do Senhor. E agora Ele tem algo para te dizer. Por isso, preste muita atenção no que Deus vem falar com você. Aleluia. Meu filho, minha filha, o meu coração se encheu de alegria quando o seu clamor chegou ao meu trono. É muito bom saber que os meus filhos não se esqueceram de mim e vieram ter um momento de conversa comigo antes de irem dormir. E eu estou derramando sobre a sua vida, sobre a sua casa, a minha unção. Eu também te perdoo, meu querido filho e minha querida filha, pelas vezes em que você agiu sem sabedoria, pelas vezes em que abandonou a minha palavra para viver do seu jeito. Eu fiquei triste com a sua decisão, mas respeitei, porque sou um pai amoroso. Mas a partir de agora, eu te recebo de braços abertos, coloco um anel no seu dedo, coloco vestes novas e me alegro, porque o meu filho que estava perdido voltou. Não saia mais da minha presença, porque é somente ao meu lado que você estará protegido e viverá feliz em qualquer circunstância da vida. Os meus filhos de Judá falharam muito, mas eu nunca desisti deles, e o mesmo eu faço com você hoje. Por isso, pare de olhar para o que passou e foque somente naquilo que eu tenho para você. Tudo que foi bom e que foi ruim ficou para trás. Não importa mais, o que importa na sua vida são as minhas promessas, os meus planos e os meus sonhos para o seu futuro. Então não perca o foco. Eu não entreguei a vida do meu próprio filho Jesus para que você vivesse preso no passado, mas sim para que você vivesse a alegria da eternidade ao meu lado. Por isso, tenha sede de mim, pois só eu sou a fonte de água viva que pode saciar os desejos do seu coração. Me busque e você me encontrará. Clame a mim e eu te responderei. Toda a sua preocupação, as suas dores e angústias já estão comigo. Então pode descansar em paz, pois eu estou contigo todos os dias. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, não durmo. Eu trabalho dia e noite para cuidar de você. Com amor eterno, o seu Pai, Deus.